Muito bom dia, chegamos segunda-feira na área, estamos por aqui, tudo bem com você? Boa semana, este é o Live CNN, na cobertura do 31º dia de conflito no Oriente Médio. Chegamos te contando uma informação muito importante, Estados Unidos enviaram um submarino para a região. A defesa norte-americana fez um anúncio considerado raro sobre essa operação. É um submarino de mísseis guiados e a gente vai te contar o que isso significa para a temperatura da guerra. E te contamos também que 18 agências da ONU divulgaram uma declaração conjunta pedindo pelo cessar-fogo no conflito entre Israel e Hamas. Esse destaque chega com ela, Priscilia Asbeck. Oi, Elisa, bom dia, bom dia a todos que nos acompanham. Essas agências já vinham fazendo alertas sobre a situação do conflito entre Israel e Hamas, mas agora, então, divulgam essa nota conjunta formada por 18 entidades entre agências da ONU e algumas das maiores ONGs de ajuda humanitária do mundo. Nessa nota, eles dizem que o conflito deve parar imediatamente, pedem um cessar-fogo humanitário e citam também os ataques, dizendo que condenam os ataques feitos pelo Hamas a Israel, que deixou 1.400 israelenses mortos, mas também condenam os ataques feitos por Israel à faixa de Gaza, que deixaram 9.700 pessoas mortas, entre elas cerca de metade crianças. Eles também apelam pela ajuda humanitária e dizem que a situação é catastrófica dentro da faixa de Gaza. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes. Também te contamos nesta edição do Live CNN, que tem operação de garantia da lei e da ordem em portos e aeroportos do Rio de Janeiro e também em São Paulo. E atenção, hein? Começa hoje, segunda-feira. Esse destaque é com o Kleber Rodrigues. Elisa, ao todo, serão 3.700 militares da aeronáutica, da Marinha do Brasil e do Exército, que vão atuar em pontos como as fronteiras do país, além dos portos do Rio, o Porto de Santos, aí em São Paulo, o aeroporto de Guarulhos, aí em São Paulo, o aeroporto Tom Jobim, o Galeão, de onde eu falo ao vivo neste momento. Ao longo do Live, eu trago outras informações sobre a GLO, a garantia da lei e da ordem, que começa hoje e segue até maio. Eu volto contigo, Elisa. Temos também aqui a cobertura das residências que continuam sem energia na cidade de São Paulo. Acredite, se quiser, 500 mil imóveis seguem sem luz aqui em São Paulo desde sexta-feira. Isabelle Saleme é quem vai mergulhar nesse assunto com a gente. Oi, Elisa. Olha, segundo a Enel, que é a concessionária responsável pelo abastecimento de energia, 1 milhão e 600 mil residências já tiveram o estabelecimento recomposto. No entanto, o trabalho é complicado porque tem muita gente, tem muitos pontos e uma equipe que não consegue dar conta disso tudo. Hoje vai haver também uma reunião com a Agência Nacional de Energia Elétrica para tentar evitar que novos apagões como esse aconteçam. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes aqui no live. Vamos em frente, então. Segunda-feira, dia 6 de novembro de 2023, até meio-dia, a sua programação jornalística. Aqui na CNN é com a gente, com o live CNN que está no ar. Chegamos te contando que Israel diz ter dividido a faixa de Gaza em duas partes, separando o norte do sul, à medida em que avança em direção à principal cidade do território. É a ampliação, portanto, dessa ofensiva contra o Hamas em meio ao agravamento da situação humanitária na região. 450 alvos do Hamas foram atacados em 24 horas, segundo as forças de defesa de Israel. Ou seja, de ontem para hoje, ou pelo menos nas últimas 24 horas, quase 500 alvos teriam sido atacados. Jatos militares destruíram túneis, bases, pontos de observação e de lançamento de mísseis do grupo. Além disso, Tel Aviv afirma ter capturado mais território em Gaza, chegando até a região costeira de todo o território da faixa. Pelo menos 31 soldados morreram desde que o país começou a expandir a operação terrestre no fim do mês passado. Autoridades palestinas relatam bombardeios sem precedentes por parte de Israel, que enfrentam uma pressão para minimizar danos aos civis. Ainda de acordo com o governo palestino em Gaza, ou seja, ainda de acordo com o Hamas, mais de 9.700 palestinos já morreram. O governo israelense rejeita a ideia de um cessar-fogo na região, enquanto os mais de 240 reféns estão em poder do Hamas, enquanto eles não forem libertados. Aliás, falando ainda mais sobre Gaza, além da falta de suprimentos e insumos médicos para você tratar milhares de feridos, a população enfrenta mais um corte de energia e um apagão nas telecomunicações. As agências humanitárias disseram ter perdido contato com seus trabalhadores. Empresas locais também dizem que o fornecimento está sendo retomado gradualmente, mas até o momento não é isso que tem chegado de informação oficial por parte do governo local. Falando também um pouco de Jerusalém, dois policiais israelenses foram esfaqueados por um adolescente palestino de 16 anos. O jovem foi morto a tiros pelas autoridades e os dois agentes ficaram feridos no ataque. É mais um reflexo das tensões entre árabes e judeus na região em meio à guerra. E mais esse detalhe que é muito, muito importante, que surgiu nas últimas horas, é algo novo nesse conflito. Até agora, nós não tínhamos ouvido falar ou não havia sido publicizado por parte do governo norte-americano essa questão dos submarinos. E como forma de reforçar a presença militar na região, em um movimento raro, inclusive, eles terem noticiado isso, chamou muito a atenção, os Estados Unidos enviaram ao Oriente Médio um submarino de mísseis guiados. A Casa Branca tenta evitar um conflito mais amplo em meio à guerra entre Israel e Hamas. Tem mandado mensagens de dissuasão, principalmente ao Irã, que apoia o Hamas. O Irã, que também apoia o Hezbollah. Ou seja, é um país patrocinador desses movimentos radicais. E agora, mesmo fazendo esse pedido ao governo de Israel que não avance no território de Gaza, os Estados Unidos afirmam que enviaram um submarino para a costa do Oriente Médio. Pois é, é mais um item que aumenta a temperatura. E aos pouquinhos, aqui no live, a gente vai te contar o que isso significa na prática para esse termômetro de guerra. Também te contamos nesta edição que 18 agências da ONU divulgaram uma declaração rara, conjunta, pedindo pelo cessar fogo imediato nesse conflito. E o apelo ocorre em meio a um novo apagão na região de Gaza. Então vamos agora com Priscila Asbeck, para a gente poder compreender como é que vem esse movimento dessas nações reunidas. E Asbeck, bem-vinda, bom dia. Oi Elisa, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. Essas agências, tanto da ONU quanto organizações de ajuda humanitária, então se reuniram para soltar uma declaração conjunta, pedindo um cessar fogo humanitário urgente. Eles lembram que a guerra já começou há 30 dias e que o conflito, e dizem que o conflito deve parar agora, dizem que já é o suficiente. Eles condenam os dois lados do conflito, condenam os ataques feitos pelo Hamas, que deixaram 1.400 israelenses mortos. Também condenam os ataques feitos por Israel, que já deixaram 9.700 palestinos mortos. Isso citando os dados da Autoridade de Saúde Palestina, que é controlada pelo Hamas. E dizem que dessas mortes de palestinos, metade, cerca de metade delas, são de crianças. Então eles alertam para essa situação de pessoas que já morreram, mas também alertam para a situação humanitária, dizendo que falta água, falta alimento e falta também eletricidade na faixa de gás. Eles também falam sobre a situação dos profissionais que trabalham nessas sedes de ajuda humanitária, dizendo que 88 pessoas morreram, profissionais morreram só da agência da ONU para refugiados palestinos, que foi a agência que mais teve pessoas que foram vítimas fatais desse conflito. Eles dizem na nota que toda uma população está sitiada e sob ataque, sem acesso aos bens essenciais, bombardeada nas suas casas, abrigos, hospitais e locais de culto, e dizem que isso é inaceitável. Elisa, só para trazer um panorama, então, de algumas das situações que estão acontecendo, a ONU também traz, por meio da sua agência de ajuda humanitária, um relatório diário da situação na faixa de gás. E nesse relatório de hoje, eles destacam, por exemplo, que tem 530 mil pessoas que estão nos abrigos da ONU, em 92 abrigos da ONU, na região sul da faixa de gás, e eles dizem que esses abrigos já estão superlotados. Então, eles dizem que tem pessoas que ficam se abrigando também, se abrigando não, mas ficam na rua, no relento, porque não conseguem mais entrar nesses abrigos. E no norte, a situação é ainda pior, tem 160 mil pessoas que estão alojadas nesses abrigos da ONU, 57 abrigos da ONU, no norte da faixa de gás, mas eles não têm nem mesmo informações sobre como está a situação dessas pessoas nesses abrigos do norte da faixa de gás, já que a região foi evacuada, pedido do governo israelense. Eles também falam sobre o apagão de eletricidade, dizendo que a única central elétrica de gás foi fechada e que isso dificulta o trabalho de hospitais e também o trabalho de ambulâncias. Eles falam também de água, saneamento, que falta água e que isso pode causar um problema de desidratação, levando, inclusive, pessoas a morrerem por desidratação. E para finalizar, eles falam sobre falta de alimentos, falam que não há mais pão, por exemplo, no sul, as pessoas fazem fila para conseguir pão, isso pode colocá-las em perigo por causa dos ataques aéreos e também a questão da comunicação, que fica difícil, inclusive, de retratar o que está acontecendo dentro da faixa de gás por causa desses apagões. No domingo foi o terceiro apagão desde o dia 7 de outubro, mas, como você disse agora há pouco, então, essa comunicação está sendo restabelecida aos poucos. Volto com você, Elísia. Obrigada, Priscila Asbeck, conversando com a gente ao vivo da Europa, onde há parte desses países que estão fazendo esse movimento das agências da ONU, se unindo e pedindo um cessar-fogo imediato. Intervalo rapidíssimo aqui no Live CNN. Daqui a pouco a gente fala sobre a falta de energia aqui na cidade de São Paulo, a maior cidade do país, mais de 12 milhões de habitantes, e tem gente sem energia desde sexta-feira. Não é inacreditável, gente? É impressionante. Nove horas, onze minutos. Voltaremos já já e aí para você agora, ao vivo, imagens da faixa de gás e a movimentação neste momento no local. Até já. Nove horas, quatorze minutos. Muito bom dia, bem-vindo. Bem-vindo para você que está podendo assistir a CNN Brasil, né? Porque vai que você esteja sem energia na sua casa, vai que você tenha passado os últimos dias tendo de carregar o telefone na casa de outra pessoa, perdendo tudo aquilo que estava congelado na geladeira. Essa realidade não é uma realidade assim dos rincões do Brasil interior. Capital, cidade de São Paulo, quase três dias. Após a chuva que atingiu a capital na sexta-feira, que de fato foi uma loucura, assim, impressionante as imagens, a ventania e tudo mais. Por enquanto, ainda há, gente, pelo menos 500, aliás, 500 mil imóveis. Há escura no Estado. Isabela e Saleme, por favor, nos conte. Aliás, a gente começou o dia, acho, com o número de 700 mil, né? E aí baixou um bocadinho mais, mas ainda, ali aproximadamente meio milhões, meio milhão, Eta Elisavec, segunda-feira, hein? Desculpa a língua portuguesa, hein, gente? Meio milhão de imóveis ainda sem energia. Exato, Elisa. Bom dia pra você. Bom dia a todo mundo que está aqui com a gente no live. Eles atualizaram esse número, era em torno de dois terços dos imóveis que ainda estavam às escuras, e aí eles atualizaram. Agora, há pouco, pouco mais de uma hora, eles atualizaram esse número, dizendo que 76% do total já foram reestabelecidos, sobrando, então, esses 500 mil imóveis sem energia ainda. E aí a gente está falando não só de imóveis residenciais, mas também comerciais, muita gente no prejuízo. E segundo a Enel, 1,6 milhão de pessoas de imóveis já tiveram o reestabelecimento confirmado, eles informam que estão aí 24 horas por dia trabalhando para tentar reestabelecer a energia, mas são muitos pontos onde é necessário fazer essa religação, e por conta disso não tem equipe suficiente para fazer tudo ao mesmo tempo. Existe uma previsão de que a situação só se normalize totalmente na terça-feira, por conta disso. Eles têm trabalhado também em conjunto com defesa civil, com bombeiros, em alguns locais de difícil acesso, segundo informou a concessionária. A outra concessionária, a CPFL, teve problemas também desse sentido de pouco efetivo para atender a tanta demanda no interior e no litoral, sendo que em torno também de 2 milhões de imóveis ficaram às escuras em outros pontos do Estado. Um balanço divulgado pela Agência Nacional de Energia Elétrica deu conta de que nenhuma concessionária que atua aqui em São Paulo conseguiu o reestabelecimento de 100% dos imóveis atingidos até agora, na verdade até domingo, essa informação é de domingo. Nessa segunda-feira vai haver uma reunião da agência com prefeituras, o prefeito Ricardo Nunes aqui de São Paulo, outras prefeituras envolvidas também, segundo uma apuração da Raquel Landim, o governador do Estado, o Tarcísio de Freitas, pretende pedir que as concessionárias arquem com os prejuízos causados para as pessoas que perderam tudo que tinha na geladeira, por exemplo, por conta da falta de energia, e também dos comerciantes que ficaram ali sem energia e tiveram um prejuízo muito grande. A gente lembra que, de acordo ainda com o governo do Estado, os serviços essenciais estão funcionando normalmente. Em entrevista à CNN, o diretor de mercado da Enel, André Osvaldo dos Santos, disse que o serviço estará 100% reestabelecido amanhã. Segundo ele, a empresa triplicou ali o número de equipes nas ruas, mas é um trabalho muito complexo. Vamos ouvir o que ele disse. É um trabalho bem complexo que a gente vem fazendo aí em toda a nossa área de concessão. As equipes estão avançando muito bem aí na rua, a gente triplicou o número de equipes, a gente tem mais ou menos aí, num período normal, 600 pessoas trabalhando em emergência, e nesse momento a gente está com 1.800 pessoas trabalhando na rua, nesse cenário caótico aí que a gente viu que aconteceu aí na nossa área de concessão aqui em São Paulo. Quando a gente olha para o histórico, pelo menos até olhando 30 anos para trás, isso nunca tinha acontecido, nessa magnitude. Então a gente está preparado sim para momentos de contingência, para momentos de chuva forte, mas dessa natureza, a gente tem equipes aqui, pessoas que trabalham na empresa há 25 anos, 30 anos, ninguém nunca viu isso, algo dessa forma, desse tamanho. É o representante da Enel, então, trazendo os posicionamentos da empresa, porque de fato gera uma sensação de que não é possível que uma cidade como a cidade de São Paulo, você está falando da maior cidade do país, essa potência econômica, excelência em inúmeros serviços, ele até fez uma retrô, nos últimos 30 anos nunca vimos isso. Porém, entretanto, todavia, chama muita atenção que você ainda tenha desde sexta-feira imóveis sem energia. A gente falou de alimentos, quem vive, por exemplo, vendendo marmitas, as pessoas perderam tudo o que tinha na geladeira. Os pequenos comércios de bairro, também, os congelados, seja um pão de queijo, batata frita, perderam tudo isso. Além de alimentos, moradores também tiveram prejuízo com medicamentos. Sabe aqueles que precisam ficar na geladeira? E aí, por causa da falta de luz, os medicamentos perderam a eficácia. Vamos ouvir, inclusive, o relato de uma consumidora. Olha, aqui são cinco frascos de Novoline N, que é a insulina humana e tem que ficar refrigerada. Então, essas, infelizmente, eu compro um lixo, prejuízo de mais de 200 reais. Fora os alimentos que estavam na geladeira que eu já descartei. E aí, nessas horas, vem aquela discussão de, tá, tive um problema, eu pago por um serviço, uma empresa privada, e qual é o meu direito? Enquanto consumidor, eu vou cobrar de quem? Os consumidores prejudicados pela falta de energia têm direito à reparação de danos, hein? E quem explicou isso pra gente é a advogada especializada em direito do consumidor, a Maria Inês Dolce. Vamos ouvi-la. Olha, o primeiro caminho é entrar em contato com a Companhia de Energia Elétrica e informar a respeito do tipo de prejuízo que ele teve pela falta de energia, descargas elétricas que puderam, por exemplo, trazer danos em equipamentos ou, então, existe a possibilidade também daquele dano material. Ele tem que ter ali tudo documentado, né? por exemplo, tirar fotos, fazer vídeos, né? Pra que ele seja compensado. E também existe a possibilidade não só da compensação material, mas também dos descontos na conta de luz. Então, deve-se procurar a empresa de energia elétrica, pleite aos ressarcimento que entenda ser devidos e o prazo, é importante saber que a empresa ela tem que responder em até 90 dias. Então, a solicitação de ressarcimento ela pode ser realizada por meio de atendimento telefônico, pode ser por meio de internet, né? Agora, o que não pode é a empresa não mostrar o caminho para o consumidor reclamar. A empresa tem que disponibilizar, principalmente nesse momento, nós sabemos que tem muitas regiões ainda sem energia elétrica, um canal para reclamação e um canal também para ser informado quando é que vai haver um retorno. da energia elétrica. Inclusive, o próprio diretor da Enel, nessa entrevista que deu para a gente, ele disse, os consumidores podem procurar os canais de comunicação, seja pelo site, pelo telefone ou as lojas físicas, esses endereços físicos que eles têm e irem atrás de pedir os seus direitos e levar adiante essa discussão. Enfim, estaremos aqui acompanhando, fechando o assunto, 500 mil imóveis ainda sem energia elétrica. Sem contar a galera que está sem água, hein? Que amanheceu a segunda-feira sem água nas suas casas. 9 horas e 22 minutos, pessoal, a Justiça de São Paulo suspendeu a audiência pública para discutir a privatização da Sabesp, que estava agendada para hoje na Assembleia Legislativa. Matheus Meirelles é quem vem conversar com a gente sobre essa discussão tão importante e tão ativa na sociedade, né? Sobre até que ponto uma privatização melhora a eficácia do serviço. Bem-vindo. Oi, Elisa, bom dia a você, a todos que acompanham o live. A Justiça de São Paulo entendeu que a convocação dessa audiência pública foi feita às pressas, sem a antecedência necessária. A audiência pública foi convocada por meio de uma publicação no Diário Oficial pelo presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado estadual André do Parado, no dia 1º de novembro, cinco dias antes da audiência que estava prevista para hoje e na véspera do feriado de finados. O juiz Rafael Augusto Cunha atendeu a um pedido do Ministério Público de São Paulo depois de uma ação pública movida pelo deputado estadual Luiz Cláudio Marcolino do PT e que é presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo e também pela presidente do Instituto Lula Ivone Silva. O promotor Wilson Ricardo Coelho Tafner afirmou que a audiência pública precisa ser convocada oito dias antes pelo menos da audiência de fato com essa antecedência mínima e respeitando a ampla publicidade. Com isso, o juiz determinou que uma nova convocação seja agendada com antecedência mínima de oito dias. A audiência pública é um dos passos da Alesp justamente para avançar o processo de privatização da Sabesp que está correndo dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo. Projeto esse que é levado como prioridade pelo governador de São Paulo Tarcísio de Freitas que apresentou esse projeto à Alesp no mês passado no dia 17 de outubro com regime de urgência. A CNN Brasil procurou o governo do estado de São Paulo que ainda não respondeu à solicitação. Elisa. Obrigada, Matheus Meirelles. Bom trabalho para você em segunda-feira na área dia 6 de novembro que nós tenhamos uma boa semana dentro daquilo que a gente consegue trazer de notícia minimamente boa para vocês que não é o caso do conflito no Oriente Médio que é o assunto que a gente trata agora. Enquanto a guerra avança os brasileiros retidos na faixa de Gaza continuam por lá sem conseguir sair. Essa saída de estrangeiros do território está congelada há dois dias desde que a autorização de uso da passagem de Rafá foi suspensa. Pedro Nogueira é quem chega ao vivo de Brasília para poder falar sobre os nossos brasileiríssimos. Pedro, são quantos brasileiros que a gente tem? Qual é a estimativa dessa nossa gente querendo sair do território de Gaza? Bom dia. Oi, Elisa. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Live CNN. São 34 pessoas lá no sul da faixa de Gaza nas cidades de Rafá e de Canhunes esperando então o desdobramento dessa crise ali do conflito no Oriente Médio. A passagem de Rafá permanece fechada no momento. Hoje, assim como ontem, não houve a divulgação daquelas listas de pessoas autorizadas a cruzar a passagem e o governo acompanha de perto o desdobramento dessa situação justamente porque depende de um novo acordo ali na região para conseguir retirar os brasileiros. Havia, inicialmente, uma previsão do governo israelense que os brasileiros poderiam sair até quarta-feira. No entanto, muita coisa aconteceu desde então. Um dos episódios foi o bombardeio nos arredores do hospital Alchifa, um dos maiores hospitais ali da faixa de Gaza que destruiu ambulâncias e também deixou pessoas mortas e feridas. Além disso, a gente está acompanhando o fechamento da passagem de Rafá. O que uma coisa tem a ver com a outra? A apuração da Basília Rodrigues aqui da CNN Brasil é a seguinte. o governo então de Israel tem acusado o Hamas de se aproveitar desse fluxo de estrangeiros para retirar os seus próprios militantes. Desde o começo da abertura da passagem de Rafá, a prioridade é para os feridos deixarem Gaza e chegarem até o Egito para tratamento e Israel acusa o Hamas de incluir os seus feridos ali para que esses militantes possam deixar o território. Isso atrapalha então toda essa configuração política no momento. Além disso houve um contato do embaixador Celso Amorim durante o fim de semana com as autoridades americanas. Ele conversou com o conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos o Jake Sullivan para expressar essa preocupação com os brasileiros e tentar exercer então alguma influência sobre essa negociação. A gente segue acompanhando então essa mobilização do Itamaraty para retirar os brasileiros que estão em Gaza. Elisa. Nogueira conversando com a gente ao vivo de Brasília onde nós permanecemos agora conversando com a Basília Rodrigues para a gente poder compreender quais são essas tratativas do governo Basília de que maneira isso também interfere politicamente porque ainda tem havido aquele questionamento de puxa vida por qual motivo nós brasileiros e brasileiras não conseguimos ver de volta a nossa gente saindo ali da faixa de Gaza. Bem-vinda em boa semana. Oi tudo bem Elisa que esteve comigo no fim de semana de plantão. Aquela sensação que você acabou de ver a colega né Basília. Exatamente e a gente abre essa semana ainda com a notícia de que não tem brasileiros nas listas de estrangeiros autorizados a fazer a passagem de Rafá só que a situação piorou muito porque agora nem lista tem antes havia uma reclamação descontentamento é claro de nós brasileiros por não aparecer nacionais nestas listas mas agora não tem nem lista divulgada para a passagem de ninguém nenhuma nacionalidade pela passagem de Rafá após este impasse entre Israel Hamas e Egito sobre a passagem de feridos na sexta-feira o exército israelense reconheceu que bombardeou uma ambulância perto do hospital Al-Shifa como Pedro Nogueira destacava um dos principais um dos maiores desta região e argumentou que ali dentro do veículo estariam combatentes do Hamas comandantes do grupo Hamas mas a ONU se manifestou também outros países da comunidade internacional com preocupação sobre a não liberação de feridos sendo que eles tem prioridade desde o início desde quarta-feira quando houve abertura da passagem de Rafá pessoas feridas independentemente da nacionalidade estavam aí entre aquelas com prioridade para fazer esta travessia e serem atendidos em hospitais egípcios mas aí na sexta-feira Israel fez esse bombardeio a OMS por meio do Tedros Adhanom divulgou uma manifestação dizendo que a situação é comovente porque os relatos de ataques a ambulâncias ou seja vários veículos que evacuavam pacientes perto do hospital Al-Shifa de Gaza isso é comovente insistimos os pacientes o pessoal de saúde as instalações e as ambulâncias devem ser protegidas a todo momento sempre mas o que Israel diz e a gente entrou em contato com a embaixada israelense aqui em Brasília o país continua a ressaltar que há um método Hamas que é o de utilizar as instalações de saúde como hospitais e ambulâncias para esconder os seus próprios integrantes e também utilizar estas ambulâncias para o transporte de armas e isso será combatido pelo Israel por Israel então que a gente tem um impasse de um acordo que estava firmado passam primeiros feridos e na sequência as demais indeterminadas nacionalidades mas agora pelo segundo dia as listas não foram divulgadas nenhuma nacionalidade está passando devido a esta evacuação dos feridos que ainda gera muito impasse várias reuniões estão sendo realizadas agora de manhã daqui a pouco a gente traz notícia novidades para vocês o ministro das relações exteriores Mauro Vieira tem um encontro com o presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva na sexta havia uma grande perspectiva de que até quarta-feira os brasileiros então tivessem seus nomes publicados e assim pudessem ir para lugar seguro voltar para o Brasil mas agora diante dessa suspensão das listas diante da interrupção ainda que temporária da passagem de Rafa fica um ponto de atenção e de forte apreensão sobre quando os brasileiros de fato conseguirão sair de lá Obrigada Obrigada Basília Rodrigues seguiremos daqui observando e aguardando todas as informações que chegam do Oriente Médio e também do nosso governo aqui brasileiro em relação aos nossos brasileiros e as nossas brasileiras Pessoal vamos falar um pouquinho sobre segurança pública aqui no Brasil a partir de hoje segunda-feira 6 de novembro de 23 as forças armadas vão reforçar a segurança em portos e aeroportos de São Paulo e do Rio de Janeiro é uma medida que vem tentar reprimir o avanço do crime organizado ou aquilo que já existe do crime organizado Kleber Rodrigues é quem conversa com a gente ele que está ali posicionadíssimo em um embarque internacional bem-vindo Kleber Uma pena que não é para viajar né Elisa bem que podia ser uma viagem internacional mas voltei de férias agora estou descansado Bom dia para você uma ótima segunda-feira para quem está acompanhando a gente agora passou aqui um passageiro gritando o Boca que foi eliminado pelo Fluminense Começa hoje portanto a GLO a garantia da lei e da ordem são 3.700 militares do Exército da Aeronáutica e da Marinha do Brasil que vão reforçar áreas super importantes para a segurança pública como os aeroportos e os portos o Porto de Santos em São Paulo o Aeroporto Internacional de Guarulhos também em São Paulo e aqui no Rio de Janeiro o Porto do Rio o Porto de Itaguaí e o Aeroporto Tom Jobim o Aeroporto do Galeão de onde eu falo ao vivo neste momento ainda a Aeronáutica não disse como é que vai funcionar essa segurança aqui no Aeroporto Tom Jobim de fato eu caminhei aqui pelos corredores não vi a presença de nenhum militar da Aeronáutica não se sabe ainda se essa atuação será de fato na parte interna na revista de malas a Marinha do Brasil já começou esse reforço nos portos aqui do Rio de Janeiro os militares já estão ali atuando na revista por exemplo de carros que acessam o porto tudo isso para evitar que drogas e armas e outros ilícitos cheguem e saiam dos portos e aeroportos aqui do Rio lembrando a GLO foi decretada pelo Governo Federal na semana passada o anúncio foi feito na semana passada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva que estava acompanhado dos demais ministros entre eles o ministro Flávio Dino ministro da Justiça e da Segurança Pública que disse que nesse momento de GLO as forças de segurança elas atuam como polícia elas vão poder revistar todo o porto toda a área do aeroporto também e caso necessário podem até prender alguém e aprender algum tipo de material então essa será a atuação nos portos do Rio de Janeiro porto de Itaguaí e o porto do Rio no aeroporto aqui do Galeão e obviamente também no porto de Santos e no aeroporto de Guarulhos o ministro Flávio Dino também disse que ainda nesta semana vai instituir a CIFRA que é um comitê para prender os ilícitos aprender o dinheiro utilizado pelo crime organizado eu volto contigo Elisa obrigada Kleber Rodrigues conversando com a gente ao vivo do aeroporto olha tivemos inclusive uma chamada última chamada para o embarque Kleber Rodrigues ali sempre acompanhado agora são as crianças dando um tchauzinho para o Kleber galera vê uma câmera fica enlouquecida 9 horas 34 minutos essa é uma ação então do governo federal então aquilo que diz respeito ao governo federal está sendo encaminhado que é para a região de portos e também para a região de aeroportos naquilo que diz respeito à tentativa de combater o crime organizado pessoal a Polícia Federal e a Receita Federal apreenderam mais de 1.500 quilos de cocaína em um navio atracado no porto de Vitória no Espírito Santo veja só como essa notícia já faz gancho totalmente com o que a gente está falando agora a importância do trabalho da PF do trabalho da Receita Federal nesses locais tanto que apreenderam mais de 1,5 kg de cocaína em um navio mais de 50 agentes participaram dessa operação conjunta a suspeita é de que a embarcação seria usada para transportar drogas do Brasil para a Europa durante a inspeção as autoridades encontraram 52 fardos de cocaína que estavam prontíssimos para serem arremessados ao mar no porto de destino que ainda não foi identificado ou seja quando chegassem no local de destino seriam arremessados ao mar estão vendo aí as imagens como é que a Polícia Federal foi abrindo ali esses locais para conseguir retirar a droga os tripulantes prestaram depoimento mas ninguém foi preso até o momento 9 horas 36 minutos seguimos aqui ao vivo na CNN Brasil e a gente conversa agora com um brasileiro o Sérgio Tichler que eu espero ter falado corretamente hein Sérgio seu sobrenome o Sérgio que mora em Israel há 43 anos é médico aposentado do exército de Israel Sérgio muito obrigado hein pela gentileza de conversar com a gente aqui no Brasil de nada é um prazer você então já está mais do que habituado a rotina israelense imagino que tenha sido uma surpresa tudo isso que está acontecendo agora visto que você já está bastante habituado com todo esse local aliás o senhor foi capitão do exército já tinha passado por outros conflitos já a primeira guerra do Líbano eu estava exatamente anestesista no hospital norte do país e nós recebemos soldados israelenses e também terroristas do Líbano e todos eles eram tratados da mesma forma que os soldados israelenses o que nós como médico tratamos paciente e não é religiões e nacionalidade assim como hoje no hospital do sul do país tem muito médico de origem árabe israelense que trata dos soldados e também trata dos terroristas que foram levados para lá ou seja dentro do hospital é o exemplo de como nós gostaríamos que fosse a sociedade exatamente não nós tratamos o paciente não tratamos mais nada e eles têm o mesmo tratamento de como em todo mundo agora é para ouvir um pouquinho do relato do senhor o senhor é um médico aposentado e evidentemente fica muito conectado com essas questões de saúde como é que tem sido para o sistema de saúde de israel nessa manutenção da vida dos israelenses e a estrutura de atendimento se ela teria sido afetada o que está acontecendo em Gaza a gente tem visto muito a questão da falta de suprimentos por uma questão maior dos integrantes do Hamas causando dor para os próprios moradores mas em israel como é que tem sido o sistema de saúde o sistema de saúde está funcionando igualmente aqui tem quatro caixas de saúde que estão atendendo todo mundo apesar de não ser ligados a sua própria caixa de saúde por exemplo o habitante da faixa de Gaza dos kibbutzim que foram atacados e massacrados foram levados para hotéis e nesses hotéis chegam médicos e tratam dele lá por exemplo num kibbutz beri que foi 110 massacrados trucidados e mais uns 80 raptados estão todos num kibbutz no mar morto então o ministério do interior abriu um lugar para poder dar carteira de identidade que eles não tinham os bancos foram lá para abrir as contas que eles perderam ou seja eles chegaram sem nada e também tem um tratamento médico o problema que tem muito médico que foi chamado como reservista então estão faltando médicos nesses locais os hospitais de ponta no norte e no sul estão sobrecarregados com todos os soldados mas o sistema de saúde trata eles o primeiro tratamento de urgência e depois leva para os hospitais do centro do país para aliviar ou seja em termos de saúde todo mundo está tendo o mesmo tratamento não está havendo problema nenhum aprendendo a viver ao lado da guerra o jardim de infância voltou a funcionar os supermercados funcionam parte da população está trabalhando nesse momento pergunta perdão desculpe interrompê-lo é tão importante ouvi-lo porque o senhor durante toda a vida além de ter prestado serviço para o exército faz parte desse braço de saúde que é tão importante para a manutenção da vida dos seres humanos então imagino que o senhor tem um olhar também muito apurado para o trabalho social para esse trabalho empático no momento de guerra o que tem lhe chamado a atenção aí em Israel tem gente que está fazendo comida para ajudar os outros tem gente ajudando a receber pessoas que eventualmente não podem ficar nas suas casas como é que funciona esse olhar humano o que tem lhe chamado a atenção na hora que começa a guerra existe um empate muito grande com medo de se formar uma ditadura democrática com leis muito fortes e tinha direita e esquerda agora não existe mais direita e esquerda as pessoas resolvem sair para fazer comida e levam levam para postos que os soldados passam e transportam e dão comida eles preparam caixas e mandam para frente de batalha com doces cartas de crianças isso é muito importante um deles recebeu uma carta de uma criança dizendo que ele queria falar com ele e pela televisão foi encontro dessa carta da criança com esse soldado que recebeu um pacote de comida de doces eles são garotos de 18 a 21 anos também eles são pessoas e quando eles recebem isso dá um sentimento que o povo está com ele está todo mundo ajudando e estão junto com ele mentalmente a parte social principalmente no atendimento que foram transformados transportados para os hotéis tem um assistente social muito grande com psicólogos e também no resto da população que vive sob o bombardeamento eles ficam com trauma também e está se dando isso aí essa parte social médica está muito aberta aqui a população está aberta para ajudar as pessoas é impressionante muito bom poder ouvir o seu relato perdão desculpe Sérgio e amanhã vai se comemorar 30 dias do começo da guerra estão sendo distribuídas camisetas pretas para todo mundo vai ter um toque de recolher às 11 da manhã em todo o país para ficar um minuto em silêncio vão se acender velas e vai todo mundo estar com essas camisetas pretas lembrando os que faleceram e os 243 pessoas que estão raptadas e a organização de saúde mundial não ajuda e não vai lá verificar isso é vai ter uma manifestação médica na quinta-feira contra a organização mundial de saúde que não exige da Hamas que deixe alguém deles entrar e confirmar que estão vivos e sendo bem tratados ouvimos o brasileiro Sérgio Tichler que mora em Israel há mais de 40 anos é médico aposentado do exército israelense e Sérgio muito obrigada de verdade pela gentileza da sua entrevista de nada foi um prazer voltando pra cá então no estúdio viram ali então esse brasileiro lembrando que vai haver essa manifestação amanhã que é dia 7 de novembro e que marca ali essa data tão dolorosa pros israelenses lembrando que ONU e todos esses braços de questões humanitárias estão discutindo pra conseguirem avançar com o apoio humanitário nessa região mas não estão conseguindo avançar porque a votação não tem dado num resultado positivo Michel Gavendo está aqui com a gente é isso? Temos Michel pra gente poder conversar forças de defesa de Israel anunciaram que atingiram 450 alvos do Hamas em Gaza e tomaram uma base do grupo em 24 horas Michel Gavendo nos conte tudo por favor aliás onde você está exatamente? Oi Elisa olá a todos eu estou aqui na fronteira de Israel com o Líbano eu já vou explicar direitinho onde a gente está e porque o que está acontecendo aqui durante a noite na faixa de Gaza o sul de Israel o exército disse que completou a divisão do território ou seja a parte norte agora já tem presença de tanques e tropas e está cortada a comunicação com a parte sul justamente para onde fugiram os civis que foram deslocados durante a incursão terrestre israelense e os bombardeios no norte da faixa de Gaza aqui onde eu estou é parte da linha de ataque e de defesa de Israel no combate com o Hezbollah no sul do Líbano nós estamos nas colinas do Golã que são as montanhas que ficam na divisa entre Israel Líbano e Síria os combates aqui também continuam durante o fim de semana e hoje também de manhã há um alerta de tentativa de infiltração as pessoas que moram nas cidades que ficam a poucos quilômetros daqui foram orientadas a deixar a região imediatamente também segundo a avaliação do exército de Israel toda essa guerra é um plano do Irã o exército volta a repetir aqui ele permitiu a entrada da imprensa a gente não pode revelar também a censura militar não nos permite revelar exatamente onde estamos por questões de segurança mas as pessoas que conversaram comigo aqui que conversaram com a imprensa dizem que todo esse plano toda essa guerra eles repetem que é um plano do Irã que foi coordenado em Beirute com o Hamas com o Hezbollah e com grupos também que atuam na Síria e também combatem Israel Elisa Michel Gavendo nos conte por favor onde você está então exatamente qual a importância desse local onde você está no território e o que está ocorrendo com o exército aí olha aqui são as colinas do Golã são as montanhas que de um lado a poucos quilômetros cinco quilômetros fica o sul do Líbano onde acontecem os combates com o Hezbollah e do outro lado fica a Síria de onde Israel também vem sendo atacada com morteiros e foguetes todas as pessoas civis que moram nessa região foram retiradas são 65 mil pessoas que tiveram que sair durante o fim de semana as cidades aqui da região também foram atingidas por morteiros e por armas antitanques do Hezbollah onde eu estou é uma base do exército israelense e daqui há baterias de artilharia e também outras instalações militares e aqui também os soldados estão prontos para atacar o sul do Líbano assim que for dada a ordem aqui há um perigo segundo as informações dos militares o Hezbollah também vem tentando atacar essa região onde eu estou com drones e também com tiros de artilharia a gente tem que seguir todas as regras do exército e sair e entrar de acordo com as orientações também dos militares Elisa Obrigada Michel Gavendo nós estamos então acompanhando as movimentações aí em volta Michel eu vou aproveitar para te fazer mais uma pergunta antes de me despedir de você para poder entrar aí você precisou de autorização do exército é isso? eles controlam a maneira também como vocês estão acessando a internet por uma questão de segurança nesse momento de guerra Sim, são duas preocupações primeiro a segurança das pessoas dos próprios soldados e também a segurança do local porque é uma região sensível de onde partem ataques de Israel de artilharia para o sul do Líbano então tem que seguir as regras do exército também a censura militar a gente só pode filmar só pode mostrar também as áreas permitidas pelo exército porque os militares dizem que se o Hezbollah pode acompanhar e pode saber de onde está onde seriam novos alvos seria um alvo fácil ou seria uma uma informação fácil passada para o inimigo então também aqui soldados que conversam com a gente também especialistas em táticas militares mas é muito restrito o que a gente pode mostrar e também o que a gente pode contar Elisa Michel Gavendo conversando com a gente do território israelense muito obrigada Michel bom trabalho para você aí já já nós voltaremos ao vivo com o nosso correspondente nesta guerra Papa Francisco lamentou a morte de civis em Gaza e voltou a cobrar um cessar-fogo na região foi durante o tradicional pronunciamento a fiéis no Vaticano ele também pediu orações as crianças envolvidas no conflito vamos ouvir eu pediu a pensar a grave situação na Palestina e na Israel onde tantas pessoas têm perdido a vida eu pedido eu pedido eu pedido em nome de Deus cessar-se o fogo eu pedido que se percorram todas as vías para que se evite absolutamente um alargamento do conflito que se possam socorrer os feridos e os ajudos chegam à população de Gaza onde a situação humanitária é gravíssima se liberam subito os obstáculos entre eles existem também muitos bambinos que voltam às suas famílias sim pensamos aos bambinos a todos os bambinos envolvidos nesta guerra como também em Ucraina e em outros conflitos assim se está uccidindo o seu futuro preguiamos porque se há a força de dizer basta feito aí o registro das palavras do Papa Francisco tudo aquilo que acontece neste momento no conflito no Oriente Médio vamos falar um pouquinho do nosso país falar das medidas econômicas todos os debates semana importante hein minha gente tem alguns assuntos ali que estão tanto quanto sensíveis porque precisam avançar mas estão um bocadinho travados o Congresso pode avançar nesses assuntos decisivos para o governo nesta semana um desses assuntos é a reforma tributária que está pautado para amanhã na Comissão de Constituição e Justiça do Senado ou seja Carol Rosito é uma primeira etapa antes de ir a plenário esse assunto tem de passar primeiro pela CCJ mas vai de fato ser pautado já está confirmado isso? Oi Elisa bom dia para você bom dia a todos olha só o assunto começou a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça a gente vem acompanhando ao longo dos últimos meses esse assunto sendo discutido por lá a expectativa sim de que o texto seja analisado já na terça-feira a sessão foi convocada pelo presidente da comissão senador Davi Alcolumbre e a expectativa do relator Eduardo Braga o relator desse parecer é que o texto seja analisado na terça já que ele leu o seu parecer na semana passada e aí eles cumpriram aquele prazo de pedido de vista e aí estaria pronto então para ser votado amanhã ainda na expectativa dos senadores é de que o texto seja levado ao plenário do Senado ainda no final dessa semana entre quarta e quinta-feira sem passar na CCJ isso já pode ir para o plenário onde precisa ser analisado em dois turnos apesar do texto ter sido lido na semana passada ou seja os parlamentares já tem ali o texto nas mãos em relação a esse assunto o próprio senador Eduardo Braga já admitiu também que alguns ajustes técnicos ainda podem acontecer de fato até a hora da votação na semana passada ele vinha discutindo esse assunto mais uma vez com a equipe econômica se reuniu com o ministro da Fazenda Fernando Haddad chegou a admitir ali que não aumentou aquela lista de exceções dos setores que poderiam ser beneficiados com uma alíquota reduzida uma alíquota diferenciada mas incluiu na avaliação dele alguns setores que são necessários como por exemplo a questão do saneamento público e justamente por conta dessa nova exceção a própria equipe econômica também já calcula a necessidade de aumentar em pelo menos meio ponto percentual aquela alíquota padrão do IVA do Imposto sobre Valor Agregado podendo chegar a 27,5% então isso tudo também vai ser colocado no bolo amanhã e pode aumentar ainda mais as discussões dentro da Comissão de Constituição e Justiça de qualquer maneira Elisa o próprio substitutivo de Eduardo Braga já apresenta alterações em relação ao texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados então com certeza se aprovado no Senado em dois turnos no Plenário vai voltar para análise da Câmara e aí por lá os parlamentares também já estão se movimentando deputados também já estão se movimentando para ver como é que vai ser a tramitação da reforma tributária nas próximas semanas só para a gente encerrar Elisa é importante a gente falar também já que estamos nesse assunto de pautas econômicas enquanto aqui no Senado eles vão ficar de olho na reforma tributária na Câmara o assunto da semana vai ser o projeto da subvenção do ICMS esse assunto deve ser tratado a partir de amanhã em reunião de líderes o próprio ministro Fernando Haddad também promete participar desse encontro para mostrar ali o interesse do governo nesse projeto apuração da nossa analista Larissa Rodrigues já que o governo está de olho na arrecadação aumentar a arrecadação já para o ano que vem e com esse projeto eles já calculam pelo menos 35 bilhões de reais portanto a gente vai seguir acompanhando semana que promete ser um pouco mais movimentada em relação à semana passada por conta do feriado com essas pautas importantes em relação à economia que é de interesse direto aí do governo eu volto com você é muito dinheiro só a Carol Rossito já nos trouxe aqui alguns bilhões de reais Basília Rodrigues obrigada Carol sempre maravilhosa com a gente aqui nesta segunda-feira 6 de novembro ô Basília Rodrigues o governo está necessitado de um negócio que arrecadar mais para poder dar conta daquele assunto da meta e tudo mais o que? desculpe? eu chamei a pessoa errada acertou o Rodrigues mas errou o nome mas bora lá olha meu amor a gente tem informação para falar desse ritmo de votação tá, tá Basília e Larissa gente é segunda-feira eu tenho certeza que eu vou fazer outras atrapalhadas tá? eu já falo aqui antecipadamente Basília começa contigo então meu bem semana importante para a economia brasileira porque tem que desenrolar uns assuntos dentro do Congresso para a galera conseguir arrecadar tudo aquilo que precisa esse é um dos momentos mais difíceis da gestão de Fernanda Dade no Ministério da Fazenda desde o início do governo veja que nessa queda de braço a área política a área econômica sempre é um assunto independentemente do governo neste momento que a gente está chegando no fim de 2023 o Palácio do Planalto está vendo aí quais são projetos áreas prioritárias que vão sim necessitar de dinheiro para aparecer estar na vitrine em 2024 o ano importante segundo o ano do governo Lula e também ano de eleições municipais então todo o possível o Haddad está fazendo todo o possível para conseguir aprovação de propostas aqui na Câmara no Senado Federal que garantam uma recomposição da arrecadação ou seja do erário brasileiro então quanto mais dinheiro entrar melhor porque já se sabe e o sinal foi dado pelo Palácio do Planalto de que em 2024 vai ter muito gasto na reunião na semana passada de Lula com ministros e também lideranças da Câmara dos Deputados o presidente especialmente os seus ministros da área econômica tentaram desfazer o que chamaram de fake news a acusação de que o governo quer gastar mais estão encontrando uma justificativa para este gasto dizer que o objetivo é não deixar as pessoas que mais necessitam dos programas sociais na chuva então para manter todo esse combo de benefícios sociais no mínimo o governo diz que não vai conseguir cumprir a meta fiscal de déficit zero em 2024 2024 mas não é só isso também está buscando esses espaços na narrativa fiscal para ter dinheiro e pagar as obras como a gente fala obra debaixo da terra não chama tanto atenção porque as pessoas não veem mas pontes creches hospitais tudo isso enche os olhos do eleitor em 2024 então o governo está enxugando o gelo tendo que economizar para conseguir cumprir pelo menos um déficit fiscal menor do que uma explosão em 2024 mas também tendo que gastar para aparecer mais eleitoralmente no próximo ano Larissa Rodrigues quero te ouvir também por favor porque ela já está aqui sem o tico e o teco ela está um pouquinho fora de ajuste nessa segunda-feira e quero te ouvir também Larissa por favor sobre a importância dessas reuniões e de que maneira o governo federal vai conseguir desenrolar esse assunto porque se o congresso não vota não resolve essas pautas também você não tem como ter a tal da previsibilidade que o governo está tentando e falando em tico e teco acho que eu não dei bom dia mas não tenho certeza então se eu não dei ou se eu dei estou dando bom dia de novo meu amor hoje você está perdoada por tudo bom dia para quem acompanha a gente estávamos de plantão então desconto que estamos cansadas vamos lá Elisa o que eu consegui de informação de ontem para hoje Haddad vai participar amanhã de uma reunião de líderes e essa reunião foi acordada inclusive durante aquele encontro que teve na semana passada que a gente trouxe de Lira com Lula porque é uma resistência muito grande ali na Câmara para votar o que eles chamam de projeto agora até uma medida provisória da subvenção que nada mais é tentando explicar e simplificar que é uma maneira que o governo quer que empresas que têm alguns descontos tributários de ICMS nos estados não repassem esses descontos em alguns impostos federais por exemplo imposto de renda da pessoa jurídica com isso o Planalto calcula o Ministério da Fazenda que podia arrecadar até 35 bilhões a mais só no ano que vem num fim de ano onde o governo está lá batendo cabeça se vai ou não cumprir a meta esse seria o último suspiro para quem sabe tentar pelo menos de acordo com a Fazenda porque o Palácio Planalto já parece ter jogado a toalha cumprir com o que eles chamam de meta fiscal do déficit zero de não gastar mais do que se arrecada mas como eu disse há muita resistência por parte da Câmara dos Deputados onde esse projeto essa medida provisória começa a tramitar de que primeiro há uma pressão me pontuaram de alguns membros da bancada do agronegócio que é uma bancada muito importante muito grande com muito poder dentro do Congresso porque teriam empresas do agro que poderiam passar a pagar mais impostos caso se altere essa legislação como de outras grandes empresas também e por isso muita resistência por parte dos deputados Lira teria apontado essa resistência para Lula que teria pensado ontem negociar ontem não na semana passada desculpa negociaram Haddad se colocou à disposição em resumo Haddad vai até a Casa do Lira a residência oficial da Câmara dos Deputados conversar com os líderes da casa amanhã essa é a expectativa inicial para tentar ir diminuindo a resistência sobre essa matéria eu disse que primeiro mandaram uma medida provisória porque já pode alterar logo e começar a arrecadar mais rapidamente depois o Palácio Planalto mandou um projeto de lei mas agora o que o Ministério da Fazenda está querendo me pontuaram é que deixe de lado o projeto de lei e avance na MP para realmente aumentar a arrecadação de uma forma mais imediata mas alguns líderes resistem à ideia da medida provisória querem tempo para discutir o assunto via um projeto de lei mas mais tempo a chance de se não de se cumprir e acabar não indo com a meta fiscal ela acaba aumentando o que desespera em especial o Ministério da Fazenda que tenta essa queda de braço dentro do próprio governo Elisa Totalmente quer cumprir a meta tem o debate da meta mas no meio do caminho tem o Congresso se o Congresso não vota os assuntos que são de interesse minha gente o negócio fica mais travado do que já está Larissa e Basília Rodrigues Rodrigueses Obrigada Obrigada gente já já conversaremos de novo 10 horas 1 minuto eu vou até colocar o óculos porque de tanto que ela já tropicou nas palavras aqui é melhor consertar com os óculos Ah, olha só que interessante tem uma coletiva ocorrendo neste momento Camilo Santana Ministro da Educação repercutindo o dia de importância do Enem e mais a investigação sobre vazamento de uma página da prova vamos ouvir inclusive quem esteja adimplente pode também vai ter direito nessa medida nessa lei nesse projeto de lei também vão ter algumas vantagens para quem esteja adimplente com o programa com o financiamento então qualquer cidadão qualquer cidadã pode se dirigir terá direito ao número que o FNDE levantou são mais de 1 milhão 240 mil clientes tem até o número preciso aqui nós temos por estado eu posso entregar aqui para os senhores quantidade de contratos por estado e poderão ir a qualquer agência da Caixa Econômica do Banco do Brasil e o presidente da Caixa que está aqui vai sumir agora na semana pronto o ministro está neste momento comentando sobre o FIES que é esse braço tão importante para muita gente poder fazer a faculdade entrar no financiamento estudantil e tudo mais daqui a pouco ele vai voltar a falar sobre esse vazamento do Enem então eu já aproveito agora rapidíssimo para chamar a Elis Barreto porque justamente sobre isso o Polícia Federal investiga o vazamento de fotos da prova do Enem antes do encerramento do exame vai vendo Elis Barreto nos conte tudo por favor o que nós já sabemos Bom dia Elisa bom dia a todos que nos acompanham sabemos Elisa que diligências foram feitas ontem domingo segundo o próprio ministro da educação Camilo Santana ele disse que a Polícia Federal realizou diligências no Distrito Federal aqui em Brasília e no Estado de Pernambuco justamente para identificar possíveis responsáveis que postaram em redes sociais fotos da prova do Enem antes do horário mínimo de saída e após o horário do fechamento dos portões então essas fotos foram publicadas nas redes sociais depois desse horário ali de fechamento dos portões ou seja quando os candidatos já estavam dentro das salas para fazer as provas e antes do horário de 3h30 da tarde Elisa que é aquele horário mínimo de saída do candidato após a conclusão do exame segundo o presidente do Inep Manuel Palacios ele descartou a possibilidade de servidores da instituição estarem envolvidos nesses vazamentos de prova inclusive por conta do horário o que ele deu a entender é que se um servidor estivesse envolvido essas provas teriam vazado antes inclusive do fechamento dos portões dos locais de prova do Enem o Inep inclusive confirmou a CNN a informação dessa publicação e que a Polícia Federal está investigando então o vazamento dessas provas Elisa a PF deve investigar se alguns candidatos estão envolvidos nesse vazamento agora um balanço sobre o dia de ontem do Enem segundo dados apurados até às 8 da noite deste domingo então 71,9% dos inscritos compareceram para fazer essa primeira prova enquanto 28,1% dos candidatos estavam ausentes enquanto isso Elisa já para te devolver 4.293 participantes foram eliminados neste domingo justamente por desrespeitar as regras do edital lembrando também que mexer em aparelhos eletrônicos durante a prova pode gerar eliminação então desse concurso a gente segue acompanhando aqui as atualizações do Ministério da Educação então sobre esse primeiro dia de Enem é com você Elisa pois é tivemos algumas surpresas muito obrigada Elisa eu estava lendo ali que teve um estudante que sem querer o telefone dele tocou o despertador e aí esse estudante teve que ser retirado da prova porque o aparelho eletrônico que você leva não pode fazer barulho você não pode ter qualquer intervenção enfim são as surpresas que acontecem daqui a pouco a gente volta de contar o que diz o ministro da Educação a respeito desse assunto e toda a investigação da Polícia Federal minha gente voltando a falar um pouquinho agora de Oriente Médio tudo aquilo que tem acontecido neste que já é contando em dias corridos o 31º dia de conflito o secretário de Estado americano Antony Blinken se reuniu com autoridades da Turquia hoje e discutiu esforços para intensificar a ajuda humanitária à Gaza vamos com Priscilia Asbeck é ela quem está acompanhando e traz para a gente essa notícia e Asbeck Oi Elisa bom dia mais uma vez a todos que nos acompanham Antony Blinken então encerra a viagem agitada que fez ao Oriente Médio nesse fim de semana na Turquia ele já passou por Israel Jordânia Cisjordânia Chipre e Iraque e ele passou por esses países defendendo a proposta do presidente americano Joe Biden de pausas humanitárias ele encerrou a viagem então depois de uma reunião com o ministro de relações exteriores da Turquia dizendo que eles não concordam em tudo mas que há pontos de vista comuns sobre alguns dos imperativos do momento em que estamos trabalhando juntos enfatizando a questão da possibilidade e da urgência de entrada de ajuda humanitária à faixa de Gaza vale falar que a Turquia vinha retomando relações diplomáticas com Israel mas depois da guerra o presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse que não iria mais a Israel ele tinha planejado uma visita a Israel cancelou a viagem inclusive chamou uma manifestação falando sobre as agressões que Israel fez à população palestina já que a Turquia é um país de maioria muçulmana 99% dos turcos são muçulmanos então o presidente turco agora mostra um tom muito duro em relação a Israel inclusive não se encontrou com Antony Blinken com os Estados Unidos representantes dos Estados Unidos que são os principais aliados de Israel quero trazer também algumas outras informações sobre como foi essa viagem o secretário de Estado americano se encontrou também com Mahmoud Abbas que é o presidente da autoridade palestina Abbas falou sobre o genocídio em Gaza e Blinken respondeu que os Estados Unidos defende a solução de dois Estados um Estado judeu e um Estado palestino e também reafirmou o compromisso dos Estados Unidos com a entrega de ajuda humanitária mas a parte mais turbulenta da viagem eles aconteceu numa ida surpresa do secretário do Estado americano ao Iraque ele desembarcou na capital Bagdá no domingo à noite um dia depois de receber ameaças das forças de mobilização popular que são um grupo formado por milícias xiitas que tem ligação inclusive com o governo iraniano esse grupo disse que Blinken que é filho de judeu não era bem-vindo na região ainda assim o secretário de Estado foi ao Iraque desde o início da guerra ataques com drones vem sendo feitos por esses grupos militantes tanto ligados que são ligados que atuam na região do Iraque mas que são ligados ao Irã e esses grupos fizeram esses ataques principalmente na Síria e no Iraque os Estados Unidos também revidaram com dois ataques com drone na região então há um temor muito grande de uma escalada regional do conflito Blinken falou sobre isso quando se encontrou com o primeiro-ministro iraquiano nesse domingo ele disse que os Estados Unidos que essas ameaças esses ataques com drones aos Estados Unidos eram inaceitáveis e trariam represálias por parte dos Estados Unidos mas ele disse que os Estados Unidos fará o que for necessário para proteger o nosso pessoal o primeiro-ministro iraquiano também está numa posição complicada porque ele foi eleito por uma coalizão que é ligada a esses grupos que são ligados ao Irã e ele também de certa forma tentou manter laços diplomáticos ali nesse encontro com o Blinken então uma situação tensa também entre os países da região só para finalizar Elisa também os Estados Unidos você já falou sobre isso hoje disseram que um submarino de mísseis guiados chegou ao Oriente Médio num claro sinal de dissuasão desses grupos militantes e de alerta sobre esses ataques que tem sido feitos a tropas americanas então na região na Síria e no Iraque volto com você pois é essa informação é importantíssima olha isso nos traz um alerta danado para o conflito essa questão do submarino enviado pelos Estados Unidos voltando aqui para o estúdio muito obrigada Priscilia Asbeck 10 horas 10 minutos 10 horas 18 minutos estamos de volta neste momento acompanhando ao vivo a imagem da fronteira de Israel com o território do Líbano neste fim de semana nas últimas horas nós acompanhamos imagens de focos de ataque no território libanês porque é o local onde reside onde fica localizado o Hezbollah aí neste momento para você isso é a faixa de Gaza certo? são os acampamentos humanitários na faixa de Gaza porque moradores da região norte de Gaza foram retirados de suas casas realocados em acampamentos e vão desse jeito aí ó tentando sobreviver às adversidades são crianças nenéns gestantes idosas e todas as pessoas que estão ali alocadas nesse local do conflito inclusive subiu para 10 mil o número de palestinos mortos na guerra entre Israel e Hamas ao menos essas são as informações do Hamas porque o Hamas é responsável pela gestão da faixa de Gaza então sempre quando a gente diz que o governo da Palestina em Gaza fez algum tipo de informação essas informações são divulgadas pelo Hamas eles dizem que nesse número de mais de 10 mil pessoas mais de 4 mil são crianças pois bem sobre todo esse assunto tão crítico tão urgente a gente conversa agora com o especialista em relações internacionais Urian Fanceli professor que está aqui com a gente ele que é mestre pelas universidades de Grônigan na Holanda e Estrasburgo também na França professor bem vindo como sempre obrigada mais uma vez Oi Elisa bom dia a gente fica do lado de cá recebendo essas informações e veja agora na imagem aparecendo um gatinho vocês estão vendo ali as meninas é incrível como a gente consegue muitas vezes sorrir mesmo em meio ao caos porque você vê ali a pureza dessas crianças elas estão ali em meio aos acampamentos mostrando para a câmera um gatinho porque os animais esticando o gatinho ali os animais de estimação sendo levados também para essa zona de conflito porque todos fazem parte da família e aí eu quero lhe ouvir por favor professor os palestinos portanto Hamas informando que já são mais de 10 mil mortos não existe a dúvida que pessoas morreram porém também não tem como haver a confirmação que é tudo isso de gente visto que você tem um território dominado pelo Hamas então Elisa historicamente esses dados eles têm sido confiáveis depois quando acontece algum ataque alguma coisa normalmente até então eles têm sido considerados verídicos então isso também é corroborado por outras organizações também que estão presentes nessa região como a própria ONU Médicos Sem Fronteiras então são dados que pelo que tudo indica são de verdade mesmo e dentro desses números nós estamos falando de aproximadamente 4 mil crianças o que é minha nossa uma loucura né você vê uma tragédia procuração dessas famílias e quem tente se recuperar desse luto que muita gente que perde alguém com tanta proximidade nem sabe como essas pessoas se recuperam você passa uma vida inteira com dor na questão humanitária professor como é que os outros países podem oferecer algum auxílio porque tem havido uma limitação muito grande dessa ajuda que entra no território de Gaza eles têm que pressionar Israel para que permita que algo seja feito alguns países europeus têm tentado contornar a maneira como eles têm enviado essas ajudas humanitárias para não congestionar tanto aquela entrada pela passagem de Rafael como por exemplo no no Chipre no Chipre a Europa vai começar a estar falando aí de enviar navios com ajuda humanitária pelo Chipre aí no Chipre né essas cargas vão ser revistadas pelos israelenses para seguirem para Gaza que tem um porto pequeno só que o que acontece esse porto ele foi um pouco destruído então ele não está funcionando muito bem então eles estão pensando em colocar uma estrutura inflável para conseguir descarregar essas essa ajuda humanitária a partir desse desse porto só que é algo que demoraria aí algumas semanas talvez para ficar pronto então pressionando Israel principalmente agora para liberar ajuda humanitária professor a gente tem Basília Rodrigues aqui com a gente também para fazer-te uma pergunta para a gente poder sempre ampliar o nosso ângulo de visão aqui em relação ao conflito no Oriente Médio Basília Oi tudo bem Uriam obrigada Elisa eu queria fazer aqui um exercício né que a gente pudesse explicar para os espectadores o que seria capaz de colocar fim nessa guerra que já dura cerca de 30 dias é tão somente as vontades de Irã e perdão tão somente as vontades de Israel e Hamas ou realmente a pressão da comunidade internacional tem capacidade de acabar eu não estou falando de diminuir hostilidades estou falando de acabar com a guerra tem alguma hipótese que a gente possa levantar aqui para os espectadores Bom Basília bom dia essa guerra na verdade o que a gente vê acontecendo nos últimos dias é apenas a nova fase porque se for voltar para trás na história já é uma guerra que dura muitas décadas e que querendo ou não é culpa também e não estou justificando as atitudes do Hamas jamais faria isso uma organização terrorista que invadiu Israel de maneira muito covarde para fazer aqueles ataques e matar os civis mas isso essa própria justificativa do Hamas ela foi inflamada e legitimada de acordo na visão deles pela omissão da comunidade internacional para a criação de um estado da Palestina então eu não vejo uma outra solução que não seja a comunidade internacional se reunir para de fato criar um estado da Palestina é algo que tem sido cada vez mais discutido nos Estados Unidos seria até mesmo uma bandeira eleitoral muito um legado muito interessante para o próprio Joe Biden deixar isso mas encerrar de vez eu só vejo dessa maneira obviamente que diminuir as tensões uma pausa humanitária até uma possibilidade de cessar fogo ok isso existem outras maneiras como a gente poderia conseguir isso o próprio Netanyahu já afirmou que ele falaria em uma pausa humanitária caso todos os reféns fossem libertados pelo Hamas os mais de 220 reféns mas o que aconteceu do lado israelense eu não acredito que possa diminuir com tanta facilidade apenas com pressão internacional isso porque o que aconteceu para Israel é algo muito forte é um estado que se a gente for ver historicamente ele foi criado com ele tinha um pacto social de que seria aquele lugar no mundo que seria seguro para os judeus onde os judeus não seriam perseguidos ou mortos então a partir do momento em que o Hamas faz esses ataques e para o Hamas sempre a existência do estado de Israel incomodou ele foi fundado por conta disso o próprio estatuto do Hamas diz que o seu objetivo principal é a extinção do estado de Israel mas quando o Hamas faz aqueles ataques no dia 7 de outubro Israel é lembrado que o Hamas também não pode existir enquanto Israel existir então virou aí um conflito existencial que dificilmente vai ter uma solução de tão curto prazo professor falando um pouquinho sobre os Estados Unidos nós amanhecemos pelo menos assim que eu cheguei aqui na TV e abri a nossa home tinha uma notícia no site que me chamou muito a atenção a questão de um submarino que os norte-americanos fizeram ali um anúncio considerado até raro de estamos enviando para o Oriente Médio pelo menos no que eu li não havia uma precisão ali com exatidão pra onde até porque faz parte também de estratégia de inteligência da defesa mas o fato é que nós temos agora um submarino em direção ou já chegou ao Oriente Médio o que isso aumenta na temperatura o que isso nos diz é mais uma etapa mais uma escalada não da guerra em si mas daquela tática de dissuasão norte-americana existe até meio que uma brincadeira que sempre quando tem algum conflito envolvendo algum aliado norte-americano a primeira reação dos presidentes norte-americanos é onde está o porta-aviões mais próximo pra mandar e foi o que eles fizeram naquele primeiro momento enviando o maior porta-aviões dos Estados Unidos pra essa região pra intimidar aqueles grupos o Hezbollah no Líbano que ameaça entrar desde o começo dessa guerra não acredito nesse momento que apesar dessa troca de tiros constante entre Hezbollah e Israel lá no norte do país no sul do Líbano significa uma entrada desse grupo até mesmo por alguns motivos diferentes primeiro porque perdeu a oportunidade de usar o elemento da surpresa juntamente com o Hamas quando os ataques começaram mas ao mesmo tempo a gente vê também outros grupos ameaçando como por exemplo aqueles roots do Iêmen que não fazem fronteira com a região mas ali ficam tentando disparar foguetes ali do sul do sul do Iêmen pra atingir o sul de Israel então é uma maneira pra intimidar esses outros grupos Elisa muito bom muito obrigada por enquanto professor e especialista em relações internacionais Uriam Fancelli agradeço mais uma vez por enquanto a sua presença aqui no jornal obrigada seguimos por aqui 10 horas 29 minutos pessoal a justiça federal começa a ouvir hoje os acusados pelo rompimento da barragem de fundão em Mariana Minas Gerais pois é aquele desastre já completou 8 anos e foi neste domingo que completou 8 anos Daniela Malman esse é mais um caso que nos dá aquela impressão de puxa vida a demora da justiça demora pra quem precisa de uma resposta isso causa uma angústia a mais se já não bastasse toda a tragédia do dia bem-vinda com toda a certeza Elisa obrigada um bom dia pra você a todos que nos acompanham exatamente um dia após então essa tragédia a completar 8 anos a justiça segue com os interrogatórios dos acusados nesse processo criminal que foi instaurado depois de uma denúncia feita pelo Ministério Público Federal isso lá em 2016 na época o Ministério Público Federal acabou acusando 21 pessoas físicas e 4 pessoas jurídicas mas hoje esse processo conta com 11 acusados entre pessoas físicas e jurídicas o primeiro a ser interrogado nessa segunda-feira será o gerente de operações da Samarco na época do rompimento da barragem no dia 8 de novembro então está sendo aguardado o interrogatório do então presidente da mineradora o Ricardo Aragão e no dia seguinte então a Vale e a PBH Billiton a Samarco deve ser interrogada no último dia então dia 13 de novembro as três mineradoras elas são acusadas de diversos crimes ambientais esses interrogatórios eles estão acontecendo então na Justiça Federal de Ponte Nova aqui em Minas Gerais lembrando que em outubro de 2016 o Ministério Público Federal eles achegou a acusar 21 pessoas do crime de homicídio qualificado por dolo eventual pela morte de 19 vítimas mas que foram soterradas pela lama mas por diversas decisões judiciais esse processo acabou sendo travado e atualmente nenhum dos acusados responde mais pelo crime de homicídio ou então por lesão grave além disso esse processo ele ficou parado por três anos durante a pandemia de covid-19 e dois crimes ambientais já acabaram prescrevendo então por isso também que todos tem pressa nesses interrogatórios e nesses julgamentos lembrando que então a tragédia de Mariana ela aconteceu em novembro de 2015 acabou deixando 19 mortos e foi considerada a maior tragédia ambiental de toda a história do nosso país viu Elisa? Obrigada Daniela Malman conversando com a gente ao vivo de Minas Gerais nós seguimos por aqui às 10 horas e 31 minutos quase três dias após a chuva que atingiu a cidade de São Paulo a gente já falou isso agora há pouco se eu for repetitiva desculpe mas é de fato um absurdo você está falando da maior cidade do país com interrupção em serviço de energia pelo menos 500 mil imóveis ainda estão às escuras aqui no estado Isabelle Saleme é quem chega para conversar com a gente enquanto nós vamos rememorando as imagens da fatídica sexta-feira Isa, bem-vinda mais uma vez Oi Elisa olha só esses 500 mil imóveis aí né é o restante que está faltando para chegar aos 100% de reestabelecimento porque segundo a Enel o que acontece é que eles conseguiram reestabelecer apenas 76% do total de ligações que foram comprometidas ali né por conta desse temporal de quinta-feira ou seja a gente teve só aqui na cidade de São Paulo em torno de 2 milhões de casas estabelecimentos comerciais atingidos por conta da falta de energia a concessionária ela afirma o seguinte que todas as equipes estão nas ruas tentando atender as demandas só que a demanda é muito grande que por isso tudo vai ser reestabelecido somente até amanhã o prazo então até essa terça-feira para que isso aconteça bom hoje vai acontecer à tarde por volta de 4h30 da tarde uma reunião entre a agência nacional de energia elétrica a ANEL e também prefeituras não só a prefeitura da capital paulista mas também outras prefeituras e as concessionárias para que eles tratem formas também de prevenir para que isso não aconteça novamente em casos de problemas da natureza temporais enfim esse tipo de coisa o governador Tarcísio de Freitas tem uma ideia de tentar colocar que as concessionárias paguem o prejuízo causado aos clientes uma vez que muita gente perdeu alimentos medicamentos muitos estabelecimentos comerciais que tiveram que fechar as portas ainda estão com as portas fechadas também tiveram prejuízos grandes então que eles arquem com todos esses problemas o ministro da justiça Flávio Dino falou há pouco nas redes sociais e disse o seguinte que por meio da secretaria nacional do consumidor vai notificar também a concessionária de energia para explicar a interrupção de serviços essenciais a gente lembra que o governo do estado de São Paulo disse que agora os serviços essenciais estão reestabelecidos ou seja hospitais funcionando escolas da rede estadual também funcionando delegacias batalhões também voltaram as atividades depois de algumas delas tiveram que ficar sem atendimento por conta aí da falta de eletricidade Elisa Obrigada Isabelle Saleme e dentro do campo de reclamações mais do que reclamações de problemas que as pessoas estão passando são muitos relatos de consumidores prejudicados pela falta de energia aqui em São Paulo o drama é ainda maior quando você tem criança em casa veja o que disse a Fabiana que mora na zona sul aqui da capital paulista todas as comidas aqui de casa já estragaram a gente ficou sem água tivemos que sair a pé para buscar água tenho dois filhos pequenos um de um ano e um de três anos e eles ficam sem tomar banho a comida deles estragou aí vivendo na base daquele macarrãozinho instantâneo então assim está realmente um caos a gente está como pode falar a gente não imagina que vai passar por isso é uma situação assim inadmissível em pleno 2023 pois é inacreditável imaginar que a maior cidade do país passe por isso vamos falar aqui de economia com a Débora Oliveira justamente para a gente poder inclusive mergulhar nesse assunto né Débora porque é inacreditável o tamanho do para além de você não conseguir tomar um banho quente aí o elevador que não está funcionando todo mundo na escada isso já é um problema mas é quem perde financeiramente com tudo isso e tem uma apuração do analista aqui da casa Fernando Nakagawa revela que desde 2019 a Enel São Paulo cortou mais de 35% dos funcionários entre próprios e terceirizados é isso? isso mesmo bem-vinda meu bem bom dia bom dia pós-feriado a gente vai entrando aqui engatando um ótimo levantamento que o Nakagawa fez para poder a gente ter uma noção da dimensão de como que está essa situação da Enel do atendimento que tem sido prestado à população e aí eu convido vocês para darem uma olhadinha aqui na tela no recorte que a gente fez só para poder a gente entender a partir do momento em que a gente teve a Enel a italiana assumindo ali por meados de 2018 a administração da companhia a gente tinha ali na casa dos 25 mil funcionários é logo no início do que vocês acompanham aí nesse gráfico 2019 essa parte amarelinha embaixo do gráfico significa que a gente tinha lá em 2019 6 mil 468 funcionários próprios da Enel 17 mil 367 eram terceirizados o tempo vai passando houve um corte gigantesco a gente vê isso logo depois de 2020 o que pode ser justificado ali por uma questão da pandemia mas caiu bastante esse número de terceirizados chegando agora ao terceiro tri de 2023 a 11 mil 503 terceirizados e veja funcionários próprios saiu de 6 mil 468 para 3 mil 863 funcionários o que já seria um problema Elisa se a gente considerasse o número que a gente tem de pessoas de clientes para serem atendidos se não tivesse aumentado esse número só que além de tudo a gente aumentou são cerca de 7% a mais de pessoas de clientes a gente fala a mais ou seja de CPF pessoas físicas como também de empresas a gente aumentou o número de pessoas e de clientes que a gente tem da Enel porém a gente reduziu em 36% o número de funcionários da companhia a matemática é um pouco que não bate a gente deixou de ter antigamente a gente tinha 307 funcionários desculpa 307 clientes para serem atendidos a cada um funcionário esse número agora Elisa praticamente duplicou cada funcionário da Enel agora tem que atender 511 pessoas 511 pessoas a população seja aí de empresas seja de pessoas físicas ou seja como conseguir prestar um bom atendimento se você aumentou e muito a capacidade aliás aumentou e muito o número de pessoas que você tem que atender ou seja diminuir a sua capacidade é a matemática não tem como você não pensar dessa forma o milagre da multiplicação não tem como acontecer um funcionário está no mesmo lugar 500 vezes a companhia a companhia alega que não houve uma queda nesse atendimento na eficiência desse aumento inclusive eles argumentam que em 2019 a reação após forte chuvas conseguiu religar cerca de 650 mil clientes em até 24 horas e que em 2023 essa capacidade de reação foi mais ampla segundo eles com quase um milhão de consumidores sendo reconectados na prática o que a gente está vendo são pessoas aí a gente acabou de mostrar com mais de 50 horas sem energia elétrica e prejuízos que são imensuráveis eles não responderam especificamente a CNN e ao Fernando Nakagawa quanto ao porquê desse corte aí no quadro de funcionários não trouxeram justificativas em relação a esse corte que significa no final das contas um corte de 40% no pagamento eles alegam que estão fazendo sim investimentos na casa de um bilhão de reais por ano estão sendo feitos mas ainda assim a gente vem enfrentando problemas como esse que não é uma novidade eu lembro que no comércio também a gente também claro tem impactos fortes sempre existem datas como essa que a gente tem feriados prolongados a expectativa de aumentar o movimento do turismo o movimento do comércio e claro que isso tudo foi se frustrado diante desse cenário de uma incapacidade até os aeroportos fecharam por aqui então como que fica a situação imagina o shopping é um lugar que você não imagina que vai faltar energia e você tem ali muitos consumidores bom consumidores deixando de consumir mas muitos lojistas deixando de vender e o impacto muito grande né Débora eu até conversei com o pessoal da Ficomércio agora pela manhã para entender um pouco eles ainda estão fazendo levantamento desse impacto mas eles também estão fazendo Elisa um estudo de mecanismos ali para poder conseguir favorecer algum tipo de compensação para esses lojistas para o déficit que eles estão tendo agora nesse momento então eles estão estudando alguns mecanismos eles vão passar para mim mais detalhes sobre isso a gente vai trazer aqui para vocês mas que com certeza o impacto financeiro esse existe não tem como e aí se a gente olha por outro lado a situação que a gente tem hoje de atendimento sendo disponibilizado cada funcionário tendo que atender a mais de 500 usuários é muita coisa num fim de semana de final de libertadores os bares por exemplo muitos que não abriram Fórmula 1 pode parecer uma besteira mas você deixa de lucrar deixa de contratar deixa de movimentar o serviço pelo menos 500 mil imóveis estão no escuro a gente acabou de falar isso há quase 3 dias uma delas é a Aline Marim que conversa agora com a gente ela tem uma loja de doces em São Bernardo do Campo leva doçura para as pessoas é isso minha querida mas precisa de energia para que isso aconteça você acabou perdendo o material perdeu alguma parte do seu produto Aline obrigado pela entrevista imagina eu que agradeço bom dia a Pudim Marim é um dos principais delíveres aqui no ABC toda semana nós produzimos em grande quantidade para atender todos os nossos clientes então são centenas de clientes que já compram com a gente frequentemente que já contam com os nossos produtos aos finais de semana e nesse final de semana em específico por conta da emenda de feriado nós aumentamos ainda mais a nossa produção contanto que venderíamos mais por conta disso e fomos surpreendidos na sexta-feira logo pela manhã tivemos uma queda de energia que durou até as 14 horas e as 16 horas quando teve aquele vendaval caiu novamente energia estamos até hoje segunda-feira sem energia totalmente no escuro há praticamente quase quatro dias sem energia nós aumentamos a produção então tentamos inúmeros contatos com a Enel não tivemos retorno abrimos vários chamados tanto no aplicativo fiquei mais de uma hora no telefone tentando contato com eles então acho que o pior de tudo de não ter energia é também não temos um posicionamento por parte deles não sabemos quando vai ser reestabelecida não sabemos mais o que fazer para amenizar o nosso prejuízo tanto de não estarmos vendendo nos nossos melhores dias que são sexta sábado e domingo então isso é um prejuízo muito grande com certeza vai afetar o nosso faturamento no final do mês quanto toda a produção que nós fizemos durante toda a semana e estamos aí correndo risco de perder completamente tudo Aline essa informação que você nos traz aumenta ainda mais a gravidade do momento porque você já tem o problema de perder parte daquilo que você tem que estava congelado não fazer as entregas tudo mais então você nos disse que você tentou contato com a empresa responsável pelo fornecimento de energia seja pelo aplicativo ou por outros locais eles não deram retorno não é isso? Tampouco disseram a você estamos sobrecarregados em tanto tempo vamos retornar? Não eles não deram nenhum tipo de retorno eu abri eu acredito que uns quatro ou cinco chamados pelo aplicativo tentei inúmeras vezes ligar ou dava o culpado ou ninguém atendia quando conseguiram me atender foi através do robô da automatização fiquei mais de uma hora esperando para ser atendido porque eles falaram que ia me redirecionar para uma atendente não redirecionaram fiquei uma hora na linha sem nenhum tipo de retorno Impressionante você consegue estimar de quanto foi sua perda aproximadamente Aline? Eu acredito que uns 20% porque a gente contava com esse feriado que geralmente feriado final de semana a gente vende muito então acredito que vai impactar em uns 20% do meu faturamento no fim do mês Você vê o tamanho do problema olha, muito obrigada pela sua entrevista Marim empreendedora e trazendo para a gente o relato na vida prática do tamanho do problema dessa queda de energia Muito obrigada Imagina, eu que agradeço Pois é, Débora aí os impactos econômicos são muitos na vida das pessoas É aquilo que a gente vinha conversando ou seja, a falta de estrutura para o atendimento ou seja, essas pessoas que buscam atendimento está aí ela para poder falar melhor do que ninguém para poder trazer sentindo na pele realmente isso Eu cheguei a receber um e-mail da Enel relatando sobre esse problema da falta de energia isso ainda lá na sexta-feira e eles dizendo que eles estavam com dificuldades para retornar para retornar os atendimentos Essa dificuldade estava existindo pedindo um pouco mais de paciência Eu ainda consegui receber esse retorno por e-mail e aí é ela que tem aí o seu empreendimento não conseguindo ou seja, está aí as imagens que vocês acompanham agora aqui na tela para a gente do prejuízo que ela tem agora nesse momento diante dessa falta de energia E você tem gente que vende meio-dia para poder ter dinheiro à noite para jantar Eu citei aqui agora há pouco as marmitas as pessoas que vendem os congelados por sobrevivência mesmo que já vem se recuperando por exemplo de um período de pandemia eventualmente perderam seus empregos e começaram a ver alternativas de sustento e de repente com uma queda de energia que a gente repete aqui foi sim uma chuva além da conta foi de fato um problema assustou todo mundo uma ventania assim particularmente nunca tinha visto nada parecido na cidade de São Paulo porém quando você é uma empresa responsável pelo fornecimento de energia imagina-se que você tem ali alguma estrutura de risco de crise para poder dar conta desse tipo de acontecimento aproveitando que a gente está falando sobre os consumidores e seus problemas prejudicados pela falta de energia eles têm direito em a reparação de danos quem explicou isso aqui para a gente é a advogada especializada em direito do consumidor a Maria Inês Dolce vamos ouvi-la olha o primeiro caminho é entrar em contato com a companhia de energia elétrica informar a respeito do tipo de prejuízo que ele teve pela falta de energia descargas elétricas que puderam por exemplo trazer danos em equipamentos ou então existe a possibilidade também daquele dano material ele tem que ter ali toda tudo documentado por exemplo tirar fotos fazer vídeos para que ele seja compensado e também existe a possibilidade não só da compensação material mas também dos descontos na conta de luz então deve-se procurar a empresa de energia elétrica pleite aos ressarcimento que entenda ser devidos e o prazo é importante saber que a empresa ela tem que responder em até 90 dias então a solicitação de ressarcimento ela pode ser realizada por meio de atendimento telefônico pode ser por meio de internet agora o que não pode é a empresa não mostrar o caminho para o consumidor reclamar a empresa tem que disponibilizar principalmente nesse momento nós sabemos que tem muitas regiões ainda sem energia elétrica um canal para reclamação e um canal também para ser informado quando é que vai haver um retorno da energia elétrica nós acabamos de ouvir da Aline empreendedora dizendo que fez justamente isso que a advogada estava indicando ela tentou pelos canais de comunicação por aplicativo e até agora não recebeu qualquer resposta da Enel vou ressaltar aqui dois aspectos bem importantes para essa segunda-feira primeiro tem uma reunião prevista para hoje na prefeitura de São Paulo quatro e meia da tarde com as distribuidoras prefeitura e a ANEL a agência nacional de energia elétrica para discutir o que vão fazer daqui para frente tem previsão também de coletiva de imprensa do diretor-geral da ANEL além disso tem reunião prevista com o governador do estado de São Paulo e fornecedores desse tipo de serviço né Débora e o governador disse que vai exigir que haja o ressarcimento por parte da Enel de quem teve problema que isso já é uma regra básica é direito do consumidor ele vai exigir algo que é o que já existe você tem a prestação de um serviço você tem o direito de exigir os seus problemas e aí lógico vai refletir também na própria ANEL né que deve ter um prejuízo enorme mas por causa de um serviço que foi interrompido essa conta alguém vai ter que pagar no final das contas Elisa vai pesar para algum lado efetivamente o fato é que se você já tem uma dificuldade para conseguir ter um retorno quanto ao fornecimento básico de energia que é o caso que inclusive ela conversou aqui com a gente ainda há pouco mostrando essa dificuldade que ela teve até de contato com a companhia avalie se você vai ter algum tipo de facilidade para conseguir ter esse ressarcimento no prazo de 90 dias que é o básico que é garantido pelo código de direito do consumidor isso em qualquer situação em que você tem um serviço sendo prestado ou um produto sendo vendido e se você tem algum tipo de dano você tem um direito de ressarcimento dentro de 90 dias é claro que isso vai requer mais paciência você tem que comprovar tudo aquilo é mais dor de cabeça além do próprio prejuízo que você está sentindo no bolso além disso a gente até reforça que também tem uma preocupação da própria Fecomércio em trazer todos os mecanismos ou alguma possibilidade de mecanismo de fazer esse tipo de compensação porque no final o prejuízo existe a conta vai chegar para poder ser paga no final do mês essa compensação não vai vir agora tem um prazo de 90 dias vai pesar de alguma maneira para o consumidor mas também vai pesar para a companhia elétrica e no fim esse equilíbrio vai ter que ser achado eu lembro de novo é apenas um funcionário para poder atender a mais de 500 clientes 500 pessoas seja pessoa física ou pessoa jurídica hoje em dia uma demanda praticamente dobrada desde quando a companhia assumiu e que de lá para cá só vem reduzindo o seu quadro de funcionários a gente acabou de citar a questão dos consumidores dentro de suas casas consumidores residenciais mas tem o lance do comércio que sofre muito nessas horas o comércio também foi muito afetado por esse apagão por isso a gente conversa agora com Percival Maricato é diretor institucional da Abrazel Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Estado muito obrigada pela gentileza de conversar com a gente já começo de perguntando se existe um balanço uma estimativa do prejuízo com esse apagão desde sexta-feira bem-vindo nós estamos no início das avaliações mas já chegamos à conclusão que pelo menos metade do setor perdeu 60% foi atingido e pelo menos 48% 49% já dizem que tiveram prejuízos de leves a moderados e 50% praticamente dizem que a Enel demorou demais para atender as reclamações então tudo isso ainda vai ser avaliado para ver qual vai ser a reação da Abrazel além de questionar a própria privatização que era para melhorar o serviço vai agir judicialmente em ação coletiva ou em ações individuais para obter o ressarcimento para os proprietários de bares e restaurantes o registro é que desde sexta-feira tenha havido esse corte de energia a gente está falando de um feriadão em que muitas pessoas não é Percival acabam indo a restaurantes a bares nós tivemos a Fórmula 1 aqui na cidade de São Paulo ou seja muitos turistas que vêm para a cidade a gente teve por exemplo a Avenida Paulista que costuma ficar fechada aos domingos e traz aqui milhares de pessoas manteve-se aberta porque com semáforos quebrados eles não fecharam a Paulista final da Libertadores que também leva muita gente para os bares ou seja a gente está falando de um problema muito grande para essa que é a cidade mais turística uma das mais turísticas do país pois é de uma cidade movimentada agitada com um comércio muito ativo a gente vira praticamente um cemitério porque realmente as pessoas saírem à rua sem energia fica inviável o bar e restaurante fica inviável hoje em dia quase tudo é eletrônico então a própria você perde na conservação dos produtos porque mais de 24 horas eles perdem qualidade pode se estragar completamente você perde no não atendimento dos clientes todo mundo perde os garçons que são milhares em São Paulo mais de 100 mil perdem a gorjeta esse serviço ele tem que ser portanto muito ágil ele tem que ter plantões ele tem que ter uma hora dessa forma de se recuperar não acredito que possa se evitar eventos de força maior como é um um furacão uma coisa dentro da do clima mas o conserto não o conserto ele tem que ser ágil o suficiente e isso aí não vai ter que provar não não notificar pedir a prova de que ela não atendeu por causa de alguma coisa que algum tipo de força maior porque se não foi força maior então só pode ter sido ineficiência e falta de serviço como prevê o código nós seguimos aqui ao vivo conversando com o Percival Maricato diretor da Abrazel Débora por favor Percival o senhor eu quero agora contar um pouco também com a experiência do senhor aqui para falar para trazer um pouco da análise que o senhor faz em relação ao serviço prestado pela ANEL porque eu acabo de trazer aqui um levantamento feito por nosso time aqui da CNN de que houve uma redução no quadro de funcionários de 36% pelo menos desde quando a ANEL assumiu a administração do fornecimento de energia aqui no estado a gente sabe que aqui no município inclusive a gente sabe que não é a primeira vez que esse tipo de coisa acontece outros apagões aconteceram e não faz muito tempo então qual é a avaliação desse serviço que é prestado hoje pela ANEL aqui principalmente na capital ele piorou bastante por isso que eu falo que tem que se questionar ir lá atrás ir mais longe ir mais fundo e questionar a privatização que não está sendo cumprido as atualidades sempre falam que privatizam para melhorar o serviço o serviço não melhorou na pandemia ela já nos prejudicou muito porque ela para não mandar o funcionário ler o relógio segundo ela para proteger o funcionário mas a nosso ver porque não tinha funcionário suficiente para isso numa época de maior dificuldade ela acabava mandando média de conta dos 12 meses anteriores o que não tinha nenhum valor porque se você está fechado você não está gastando pela média dos meses anteriores então nosso escritório já ganhou diversas ações judiciais individuais para donos de bares e restaurantes exatamente por causa disso provando que o serviço não funcionou e ela em vez de resolver esse problema aliás não atendia ninguém na época atendia aquela gravada de telefone resposta gravada aquelas coisas em vez de melhorar como a gente vê continuou ruim então é uma discussão muito mais ampla do que ações judiciais eventuais que se vai fazer na sociedade cobrar pequenos prejuízos o governador resolver e ela fazer lá uma indenização genérica lá para o fundo difuso nós precisamos realmente de resolver não é possível parar uma cidade como São Paulo imagina o prejuízo disso não só para a barra e restaurante mas até hospitais às vezes sofrem porque até você conseguir um gerador para funcionar coisa parecida tudo fica imprevisível e até nós conversamos o trânsito congestiona as ambulâncias também ficam no trânsito é um perigo enorme totalmente nós conversamos aqui com o representante da Enel que disse em 30 anos nunca houve um registro de um problema como esse o nosso serviço é bem prestado e tudo mais e lógico o espaço está sempre aberto para posicionamentos porém como fazer não é Percival para resolver esse problema de bares e restaurantes com uma rapidez maior porque as pessoas tiveram prejuízo agora se você vai judicializar o assunto ela tem isso daqui a quanto tempo que isso vai ser resolvido para que esses bares e restaurantes empresários pequenos empresários médios grandes tenham o seu retorno financeiro do prejuízo que tiveram pois é ela vai dificultar tudo como dificultou a questão da pandemia quem não entrou em juízo não recebeu o ressarcimento e agora nós estamos orientando os associados vamos fazer plantão aqui na Brasel e ainda posso denunciar que 15% dos estabelecimentos segundo uma pesquisa feita ainda agora de manhã 15% ainda não não se não tiveram a luz relegado desses que foram atingidos portanto é um prejuízo imenso para um pequeno empresário que vive num parque de equilíbrio entre receita e despesa isso é terrível para os próprios trabalhadores isso é terrível então a gente espera realmente soluções definitivas e não paliativas esse negócio de vir lá conversar os homens lá dão uma indenização como eu falei tem que se resolver esse problema São Paulo não pode parar por causa de energia nós não estamos no século 18 19 então o século 21 conversamos com Percival Maricato diretor da Abrazel Associação Brasileira de Bares e Restaurantes aqui de São Paulo muito obrigada de verdade torcemos aqui por uma solução mais célere possível obrigada Percival eu que agradeço a oportunidade muito obrigada pois é muito importante que nós possamos trazer aqui esses diferentes setores da sociedade reitero aqui segundo os dados da Abrazel então quase 24% dos bares e restaurantes da cidade de São Paulo ficaram sem energia 46% tiveram prejuízos leves a moderados e quase 50% consideram a resposta da Enel insatisfatória ou seja um serviço que é prestado e os consumidores não tem uma resposta e isso vai dar muito o que falar Flávio Dino ministro da Justiça acabou de fazer uma postagem nas redes sociais o Ministério da Justiça por meio da Secretaria Nacional do Consumidor vai notificar a concessionária de energia elétrica em São Paulo para explicar a interrupção nos serviços essenciais outras iniciativas serão anunciadas pelo secretário o Adidamul que faz parte também do braço de trabalho do Ministério da Justiça é isso minha gente 10 horas 58 minutos muita gente que amanheceu na segunda-feira sem simplesmente ter energia elétrica e ainda o problema nas bombas que não estão conseguindo levar água para os prédios por causa da falta de energia daqui a pouco aqui no Live CNN o Rio Grande do Sul está em alerta para inundações após a formação de um novo ciclone extratropical eu volto rapidíssimo eu e toda a equipe aqui do Live CNN até já 11 horas 1 minuto voltamos em bem-vindo bem-vinda sempre aqui a programação da CNN Brasil e já voltamos para te contar que o Rio Grande do Sul está em alerta para inundação do Rio Paraguai depois da formação de um novo ciclone extratropical vamos então até o estado Isadora Aires é quem está com a gente nesta segunda-feira Isadora bem-vinda muito obrigada Elisa bom dia para você bom dia para todo mundo que está nos assistindo pois é 19 cidades estão em estado de alerta por conta do clima por causa desse alerta de inundação do Rio Uruguai que fica válido até hoje à tarde além disso 230 pessoas ficaram desabrigadas em três cidades de acordo com a defesa civil por conta da passagem do ciclone que aconteceu na última sexta-feira no Paraná a situação também não é diferente apesar de o tempo está bom assim como aqui no Rio Grande do Sul 15 cidades ainda estão em estado de calamidade pública e outras 36 em estado de emergência já em Santa Catarina onde também se mantém o tempo firme o foco está para as regiões do Alto Vale do Itajaí e também para o Planalto Sul que foram as regiões que mais sofreram com as chuvas agora nesse último mês de outubro mas a gente tem notícias boas porque de acordo com o clima a tempo esse ciclone que se formou aqui na costa do Rio Grande do Sul já está se encaminhando para alto mar isso faz com que enfraqueça os ventos aqui no Rio Grande do Sul e também no resto da região sul e Santa Catarina e no Paraná e além disso faz com que o tempo fique firme sol assim como está hoje e dessa forma deve ficar até quinta-feira quando podem ter algumas chuvas isoladas então até quinta-feira o pessoal aqui da região sul tem esse tempo para trabalhar na reconstrução das cidades que estão sendo muito castigadas por essas chuvas nos últimos dois meses Elisa Obrigada Isadora pois é Rio Grande do Sul que já vem sofrendo com essa chuvarada nem parece que choveu tanto que choveu nos últimos dias quando a gente vê esse céu azul tão bonito que a Isadora nos traz ao vivo Pessoal, ainda falando sobre efeitos de chuva efeito dessas tempestades o Corpo de Bombeiros procura por um adolescente de 16 anos ele desapareceu no mar da praia de Ipanema no Rio de Janeiro as buscas vêm em meio à ressaca que atingiu a cidade vejam aí inclusive parte do que restou desse trecho de praia no Rio de Janeiro parte do efeito dessa ressaca o prefeito Eduardo Paes publicou hoje um vídeo da situação na orla do Leblon e pediu pra que motoristas essa imagem é impressionante tu chegou a ver isso? não sei se você viu no fim de semana essa imagem o tamanho da força a força da onda que invade o local ali onde estão os turistas e simplesmente derruba metade das pessoas que estavam ali sentadas vejam aí mais uma vez olha lá tá vendo? as pessoas são simplesmente levadas quem tá com telefone com carteira com tudo é um problema danado o prefeito publicou esse vídeo da situação no Leblon e pediu pra que motoristas busquem caminhos alternativos a área de lazer inclusive foi fechada pra limpeza e imagens mostraram ali o momento em que os turistas foram surpreendidos pelas ondas que tomam a areia e avançam contra mesas e cadeiras muita gente pega de surpresa como eu acabei de dizer aqui pra vocês os banhistas que estavam na faixa de areia no Leblon e em Ipanema lógico ficaram assustados e tiveram que correr com os pertences portanto chuvarada danada em São Paulo na sexta-feira no fim de semana toda essa chuva e essa ressaca no Rio de Janeiro Isadora Aires também falando da chuva no sul do país adversidades da natureza que vem dar uma bagunçada nas nossas vidas a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte vai votar hoje um projeto de lei que visa tornar a cidade mais sustentável e combater as mudanças climáticas entre as metas está a redução de 40% das emissões de gases de efeito estufa até 2040 seria ali uma meta uma missão Dani Malman nos explique por favor Ei Elisa bom dia mais uma vez para você quem segue aqui com a gente no Live CNN exatamente esse projeto de lei ele será votado então a partir das duas e meia da tarde de hoje ele prevê a criação de uma política municipal de enfrentamento às mudanças climáticas e também de melhorias da qualidade do ar entre as metas que estão previstas como você bem disse está essa de uma redução da emissão dos gases de efeito estufa em 40% até 2040 além de uma melhoria na qualidade do ar aqui em Belo Horizonte até o ano de 2030 a qualidade do ar aqui na capital mineira deve ser considerada boa ou ótima em 100% dos dias para que essa meta seja batida algumas ações que estão previstas então é a busca de alternativas para a utilização de combustíveis menos poluentes e também uma ampliação na coleta seletiva para todas as regiões aqui de Belo Horizonte esse projeto de lei ele já foi votado aprovado em uma primeira votação teve algumas alterações e hoje ele volta para essa votação mas para que ele seja aprovado de forma definitiva precisa de dois terços da aprovação dos vereadores ou seja 28 votos a favor conseguindo os 28 votos a favor esse projeto de lei segue então para a sanção do prefeito que vai definir a criação dessa política então de enfrentamento das mudanças climáticas e melhoria da qualidade do ar é uma alternativa para tornar a cidade de Belo Horizonte mais sustentável e diminuir a emissão dos gases de efeito estufa que acabam contribuindo para o aquecimento global 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 né Elisa eu volto com você aí no estúdio assunto urgente hein Dani urgente obrigada aí pelas informações olha que ventania boa lá em Minas tomara que fique só nesse ventinho que é bom e não cause problemas a prefeitura do Rio de Janeiro implodiu quatro prédios que estavam no terreno da antiga universidade Gama Filho implodiram para a construção de um parque o campus estava abandonado desde 2014 quando a instituição faliu olha aí um momento essas imagens são geniais hein todo o trabalho dos engenheiros das pessoas que trabalham nessa nessa logística de gerenciamento de risco para você poder tomar essa atitude e colocar para baixo quatro prédios tão grandes hein olha aí como ficou depois de tudo a nova área de lazer que será construída no local terá de acordo com os planos 18 mil metros quadrados com campo de futebol pista de skate eita que pista de skate é massa hein e parque aquático o projeto conta com investimento de 58 milhões de reais e o prazo para a conclusão da obra é de 15 meses portanto e está aí o serviço da galera deixando tudo limpo o rio implodiu prédios para poder fazer a construção dessa área de lazer vamos ver aqui inclusive uma uma mensagem ah deixa eu pegar aqui essa imagem eu vou compartilhar aqui com vocês uma mensagem a respeito desses prédios que apareceram por aí tá a gente a gente tem aqui um colega muito carinhoso da CNN Brasil baita profissional chamado Igor Peixoto ele é editor-chefe aqui na TV e ele diz fez um relato também muito sensível dizendo que chama-se assim a gama filho se foi levou parte da minha história não pera meu avô estudou no colégio meus pais na universidade eu em ambos foram quase oito anos da minha vida indo todos os dias para a rua Manuel Vitorino ali aprendi ensinei me diverti fiz bons amigos e me apaixonei porque foi onde ele também conheceu a esposa porque que eu tô trazendo esse relato aqui porque quando a gente vê esse tipo de cenário né quando você vê esses prédios que vem abaixo você tem muitas vidas que passaram suas histórias ali muitas pessoas que hoje fazem parte da transformação da sociedade passaram por esses locais tiveram as suas formações os seus anos de estudo então essa fala que a gente traz aqui inclusive dele dizendo que das braçadas na piscina e todas as histórias que foram vividas e encerra dizendo o que seria da minha vida sem a gama certamente algo diferente então é um retrato que a gente traz sobre as muitas histórias que ficam em volta de uma universidade de um sistema de educação e a nossa valorização por esses locais que são importantes para a transformação da sociedade voltando pra cá 11 horas 10 minutos a justiça de São Paulo suspendeu a audiência pública pra discutir a privatização da Sabesp que estava agendada pra hoje na Assembleia Legislativa de São Paulo Matheus Meirelles é quem chega aqui pra conversar pois é e hoje também seria um assunto sensível né porque a gente está vivendo a discussão em cima da Enel que é o setor privado e aí você tem pessoas milhares de pessoas na cidade de São Paulo sem energia elétrica enfim Matheus por favor nos conte tudo esse que é um projeto prioritário do governo do estado de São Paulo né Elisa essa suspensão ela ocorreu porque a justiça de São Paulo entendeu que a convocação da Assembleia da audiência pública foi feita de forma apressada sem respeitar o rito né necessário de antecedência para que as pessoas possam participar dessa audiência pública a convocação foi publicada no diário oficial pelo presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo deputado Eduardo André do Prado no dia 1º de novembro cinco dias antes desta segunda-feira data que estava prevista a audiência e também na véspera do feriado de finados a decisão foi do juiz Rafael Augusto Cunha que atendeu a um pedido do Ministério Público depois de uma ação popular feita movida pelo deputado estadual Luiz Cláudio Marcolino do PT pela presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo Neiva Ribeiro e pela presidente do Instituto Lula Ivone Silva o promotor Wilson Ricardo Coelho Tafner ele afirmou que essa audiência pública ela precisa ser convocada com um período mínimo de oito dias de antecedência justamente para que as pessoas possam se preparar para participar e que de fato essa convocação foi feita às pressas com isso o juiz atendeu a esse pedido e determinou que a nova audiência deve ser convocada respeitando esse período essa audiência pública é um dos passos para a privatização da Sabesp dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo um dos primeiros ritos para discutir essa questão da privatização com a população para que depois os parlamentares possam votar o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas foi quem apresentou o projeto de privatização para a Lespe no dia 17 de outubro em caráter de urgência essa privatização que é uma das prioridades do governo paulista a CNN Brasil entrou em contato com o governo do estado de São Paulo para saber um posicionamento referente a essa suspensão da audiência que estava prevista para hoje e ainda aguarda um retorno Elisa Obrigada Matheus Meirelles conversando com a gente ao vivo aqui da cidade de São Paulo e sobre todo esse debate em relação a audiência da privatização da Sabesp hora da gente saber aqui as últimas informações da guerra entre Israel e Hamas Estevam Liman é quem está com a gente na nossa central de informação Estevam bem-vindo aqui ao live tem uma barreira que fechava a passagem de Rafá foi removida agora cedo isso significa o que exatamente? Será que temos ali uma possibilidade de abertura da passagem? Então Elisa essa barreira havia sido instalada lá no último sábado mas antes disso bom dia para você e bom dia para quem está ligado com a gente aqui no live CNN essa barreira havia sido instalada no sábado mas ela foi tirada hoje por algumas pessoas que estavam ali na região inclusive alguns feridos começaram até a se concentrar na passagem de Rafá para pressionarem uma possível abertura já que faz 48 horas que a passagem de Rafá não era reaberta no entanto nós temos novas informações repassadas pelo embaixador do Brasil na Palestina Alessandro Candeias que a fronteira com o Egito a passagem de Rafá foi reaberta agora há pouco repetindo então segundo o embaixador do Brasil na Palestina Alessandro Candeias a fronteira com o Egito e a faixa de Gaza foi reaberta agora há pouco para a saída de estrangeiros que já estavam naquela lista enviada pelas embaixadas nos últimos dias porém até este momento os brasileiros seguem fora da lista das pessoas autorizadas a deixarem o local o grupo de brasileiros é composto por 34 pessoas dessas 24 são realmente brasileiras sete são palestinos e possuem o registro nacional migratório e também outros três palestinos que possuem residência fora residência no Brasil no total são 18 crianças e 10 mulheres e 6 homens que ainda aguardam esta liberação já que a passagem de Rafá foi reaberta há mais ou menos 30 minutos para a saída de algumas pessoas que estavam nas listas mas essa lista continua não contemplando os brasileiros uma outra informação importante também é que existe um comboio com caminhões com ajuda humanitária que já está no lado egípcio da fronteira de Rafá aguardando também uma liberação para poder entrar com essa ajuda humanitária na região da faixa de Gaza que a gente tem acompanhado há diversos dias há um mês já desse conflito que Gaza vem sofrendo bastante com a falta de recursos especialmente suprimentos médicos Elisa Obrigada Estevam Limani atenção para essa imagem que está aí no ar para você Breaking News aqui na CNN 31º dia já de conflito no Oriente Médio mais um registro de bombardeio mais um registro de explosões as tropas israelenses que seguem avançando no território de Gaza além dos ataques aéreos além das questões marítimas lembremos aqui informação muito importante relevante para esta segunda-feira Estados Unidos afirmaram que enviaram um submarino para a região do Oriente Médio isso aumenta ainda mais o estado de atenção aliás vamos ao vivo até o território vamos ao vivo agora até Israel porque as forças de Israel estão em alerta para novos ataques do Hezbollah ou seja além da atenção na faixa de Gaza as atenções voltadas para a região norte de Israel na fronteira do país com o Líbano veículos blindados israelenses foram mobilizados para patrulhar a região Michel Gavenda quem está de volta para trazer essas informações para a gente Michel Olá Elisa olá a todos sim toda a região aqui da Galiléia ao norte de Israel e as colinas do Golã onde fica a fronteira do país com o Líbano e também com a Síria então as forças aqui estão em alerta total hoje havia uma informação de uma possível infiltração de terroristas vindo do sul do Líbano a população foi orientada a ficar em casa a abandonar também os trabalhos nos campos de agricultura aqui é uma região muito fértil e o exército também disse que os civis que ainda estão nessa região devem sair daqui imediatamente 65 mil pessoas já foram retiradas daqui numa faixa de 5 quilômetros logo aqui atrás na fronteira com o Líbano mas agora a orientação é para deixar a região imediatamente e procurar os abrigos que o governo israelense está oferecendo na região central de Israel em Jerusalém e também no sul nos últimos dias houve um aumento de ataques do Hezbollah contra posições do exército israelense e também contra as cidades foram foguetes que atingiram principalmente a cidade de Kiryat Shmona e Metula que ficam bem na fronteira com o Líbano o exército também começou a bombardear com mais força os vilarejos no sul do Líbano onde segundo os militares o Hezbollah também usa instalações civis para se esconder segundo o exército de Israel ou segundo especialistas levados pelo exército de Israel para conversar com a imprensa estrangeira toda essa guerra foi orquestrada e foi orientada pelo Irã tanto à frente do Hamas na faixa de Gaza quanto à frente do Hezbollah no sul do Líbano e também os grupos pró-chiítas os grupos que estão ao lado do Hamas e do Hezbollah também financiados pelo Irã segundo Israel que atuam na Síria também a fronteira da Síria que fica aqui a poucos quilômetros aqui da região da Galileia também de lá partiram ataques contra cidades de Israel e também contra bases dos Estados Unidos que ficam na Síria e também no Iraque por isso também a maior mobilização agora também dos Estados Unidos trazendo esse submarino nuclear para o Mediterrâneo que se junta ao porta-aviões que os americanos já mandaram logo no início do conflito Elisa Obrigada Michel Gavendo conversando com a gente ele que está em um dos frontes de conflito acompanhando dia após dia tudo o que acontece no território de Israel na fronteira com Gaza na fronteira com Egito e também na fronteira com o Líbano 11 horas 19 minutos vamos agora até a Europa a União Europeia anunciou que vai aumentar a ajuda humanitária em Gaza em meio ao agravamento da pobreza da fome e das emergências médicas no território serão portanto 100 milhões de euros o equivalente a quase 530 milhões de reais Priscilia Asbeck está conosco mais uma vez no início da guerra se falava em diminuir a ajuda a Gaza por causa dos ataques do Hamas mas não é o que vem acontecendo agora né Bem lembrado Elisa bom dia mais uma vez a todos que nos acompanham logo no início da guerra então houve um anúncio da União Europeia de que iria fazer uma suspensão dessa ajuda à população palestina depois desse anúncio que foi feito até por um porta-voz da União Europeia houve um segundo anúncio do bloco europeu dizendo que não ia suspender a ajuda mas ia revisar de que forma esses recursos estavam sendo enviados à população palestina para que os recursos não acabassem financiando atividades terroristas desde então desde que a União Europeia fez essa ressalva disse que ia continuar a ajuda humanitária mas observando de que forma essa ajuda chegava para não chegar aos grupos terroristas eles vêm anunciando então o aumento da ajuda em dinheiro em recursos financeiros para que a ajuda humanitária chegue então à população palestina Ursula von der Leyen que é a presidente da Comissão Europeia anunciou um aumento de mais 25 milhões de euros em ajuda para a população palestina subindo para 100 milhões de euros o valor então destinado pelo bloco europeu formado por 27 países a população palestina desde o início da guerra vale lembrar que a União Europeia é o maior financiador dos palestinos isso desde antes do conflito começar desde o ano 2000 até pouco antes desse novo anúncio de ajuda seriam 900 milhões de euros que foram fornecidos pela União Europeia então aos palestinos ela também disse que o bloco está trabalhando com Israel Egito e ONU para permitir a entrada de mais comboios em Gaza lembrando que segundo os últimos relatórios da ONU 451 caminhões entraram em Gaza desde 21 de outubro quando os corredores humanitários quando o corredor humanitário foi aberto mas antes da guerra eram 500 caminhões por dia então os países europeus ressaltam que é preciso escoar mais ajuda humanitária para dentro do território da faixa de gás eles também falaram que estão trabalhando em rotas complementares inclusive eles o presidente francês Emmanuel Macron convocou uma conferência de paz com os países europeus também países do G20 e a ONU na quinta-feira aqui em Paris e eles também estão falando que esse vai ser um dos principais pontos a serem discutidos a abertura de corredores marítimos já que as fronteiras terrestres estão fechadas para a entrada de ajuda na faixa de gás o único ponto que está aberto para a entrada de ajuda é a passagem de Rafah que é na fronteira com o Egito então os países europeus falam sobre a abertura desses corredores marítimos Wunderlein também disse que não há contradição entre mostrar solidariedade a Israel e fornecer ajuda humanitária a gás ela disse que a situação é terrível que o número de mortos e o sofrimento dos civis palestinos é trágico e que como decisores políticos os europeus enfrentam um dilema terrível então ela disse que Israel tem o direito de se defender mas que o Hamas abriga bunkers esconde combatentes atrás de civis então isso coloca os países europeus numa situação complicada em relação ao posicionamento que eles demonstram em relação aos palestinos e aí para terminar Elisa eu estava me escutando aqui por isso que eu tirei meu retorno não sei se vocês chegaram a falar comigo mas a União Europeia ela vem sendo criticada pela sua falta de atuação em termos geopolíticos por não ter conseguido evitar o conflito na Ucrânia e agora também por não conseguir mudar os rumos desse conflito entre Israel e Hamas mas então o bloco europeu mostra que pelo menos do ponto de vista financeiro consegue talvez fazer alguma diferença em meio a esses conflitos eu volto com você Obrigada Priscilia Asbeck trazendo para a gente então todos os detalhes que estão sendo atualizados nesta manhã de segunda-feira 6 de novembro pessoal a Jordânia mandou ajuda aos palestinos na faixa de Gaza em meio a esses ataques e tudo que a gente tem visto há tantos dias o auxílio médico foi enviado de avião ao hospital de campanha montado em Gaza para atender os feridos aí estão algumas imagens também desses deslocamentos por causa das dificuldades em se pousar um avião militar no território em meio ao conflito a carga foi deixada em pleno ar nossa o envio foi confirmado pelo rei da Jordânia a Bula II que disse que o país tem o dever de ajudar os irmãos e irmãs na guerra vocês estão vendo a cena aí? pois é, de fato o avião está no ar e eles enviaram em voo pelo menos é o que a imagem mostrou ali e até o próprio texto estava explicitando eles jogam a carga de cima é isso mesmo mais uma vez vai aparecer a imagem ali daqui a pouco para vocês poderem observar visto que eles têm a dificuldade de pousar em Gaza você tem todo um fechamento de espaço aéreo o envio foi confirmado portanto pelo rei da Jordânia a Bula II que disse que o país tem o dever portanto dessa ajuda humanitária está aí o momento vocês viram? olha só como eles fizeram para descarregar tudo isso e foi jogado do alto ele também disse que sempre vai apoiar o povo palestino informação do rei da Jordânia aliás Israel diz estar pronto para atacar alvos subterrâneos do Hamas em Gaza essa informação chega com Estevam Limana Estevam? estão prontas para atacar os combatentes do Hamas em seus túneis os túneis subterrâneos e também nos bunkers que ficam no norte da faixa de Gaza depois de terem isolado a área com tropas e tanques essa informação foi confirmada por um porta-voz do exército durante esta segunda-feira porque a gente sabe que o Hamas possui um domínio muito grande dos túneis subterrâneos que dizem que eles são maiores até do que o metrô de Nova York para ver então a extensão que esse recurso que o Hamas utiliza então durante esta guerra de acordo com o tenente-coronel Richard Hatt em entrevista aos repórteres agora ele disse que agora vamos começar a nos aproximar deles se referindo então aos combatentes do Hamas quando o militar se refere a este ataque ele diz que além de se aproximar pelos túneis subterrâneos esse ataque também deve ser intensificado no solo ou seja na incursão terrestre homem a homem por que que esses túneis são importantes para Israel é porque o Hamas afirmou ter construído centenas de quilômetros de túneis sob a faixa de Gaza e que esses túneis eram utilizados por exemplo para contrabandear mercadorias do Egito e também lançar ataques contra Israel e foram amplamente utilizados lá naquele dia 7 de outubro nos ataques surpresas quando tivemos essa guerra iniciando e até foi por isso que Israel realizou alguns ataques contra um campo de refugiados de Jabalia na semana passada pois esse campo de refugiados de acordo com as autoridades israelenses estava localizado em cima desta área ou melhor os túneis estavam abaixo da área do campo de refugiados que então abrigava esses civis por isso os ataques também estavam acontecendo neste local para tentar desmantelar essa rede de túneis subterrâneos que existe e que é controlada pelo Hamas Elisa é impressionante que nós tenhamos acesso a essas imagens são esses corredores subterrâneos o Hamas informa que são muitos quilômetros de passagens subterrâneas de corredores nem tudo é possível ser checado visto que você está falando de todo um esquema de segurança por parte do Hamas que não divulga as imagens desse ambiente a ponto que pudesse ser feita uma checagem de qual haveria de ser o tamanho real desses corredores imagens impressionantes aqui para vocês Estevam você tem mais informação para a gente? Para a gente fechar com a atualização dos novos números que foram divulgados por representantes da Palestina nesta manhã Elisa a respeito da guerra nós temos 10.022 mortos da região de Gaza informação confirmada há poucos minutos desses 10.022 4.100 são crianças no lado de Israel 1.400 mortos até o momento e cerca de 800 mil a 1 milhão de pessoas precisaram deixar o norte de Gaza e foram até a região sul para procurar abrigo e sair da região mais intensa desses ataques Obrigada Estevam Limana nos atualizando sobre a guerra no Oriente Médio agora às 11 horas e 28 minutos pessoal vamos em frente aqui para poder te contar também sobre as questões de segurança pública do nosso país o que diz respeito a São Paulo e o Rio de Janeiro que é para onde a gente vai agora com o Kleber Rodrigues a partir de hoje as forças armadas vão reforçar a segurança em portos e aeroportos no Rio e em São Paulo essa medida é uma tentativa de reprimir o crime organizado Kleber bem-vindo mais uma vez Pois é Elisa mais cedo eu estava lá no aeroporto internacional Tom Jobim que fica na Ilha do Governador agora desloquei aqui para um ponto do bairro Caju na zona norte da capital onde a Marinha do Brasil já está atuando em parceria com a Guarda Portuária para reforçar essa segurança vou até sair um pouquinho da frente da imagem para ver se o pessoal consegue acompanhar porque lá na frente já nós temos fuzileiros navais fazendo já uma revista todos os carros que passam aqui pelo porto do Rio esse aqui é um dos portões que como eu disse fica no bairro Caju primeiro ele é revistado por um guarda portuário aquele mesmo que vai abordar já o motorista ali no cantinho e aí depois um fuzileiro naval ele passa com um detector de metais para perceber se de fato não tem nada nesse veículo está entrando isso acontece com carros e acontece também com caminhões bem aqui do meu lado também acho que você já consegue acompanhar eu vou movimentar a imagem um pouquinho aqui bem devagar para o pessoal já perceber que tem um blindado da aeronáutica esse blindado aqui ele está com o apoio de fuzileiros que estão do lado de fora dando o apoio nessa ação que começa portanto nesta segunda-feira são pelo menos 1.900 homens e mulheres da Marinha do Brasil e ao todo nós temos por exemplo 3.700 militares entre militares da Marinha também homens e mulheres do Exército e da aeronáutica esse reforço a GLO que acontece a partir de hoje a garantia da lei da ordem ela vale para o Rio de Janeiro para o Porto do Rio para o Porto de Itaguaí também aqui no Rio e para o Aeroporto de Santos aí em São Paulo assim como também o Aeroporto de Guarulhos e o Aeroporto Tom Jobim é um decreto que começou nessa segunda-feira foi anunciado na semana passada e vale até maio podendo ser prorrogado segundo o Presidente da República eu volto com você Elisa Obrigada Kleber Rodrigues mais uma informação que a gente traz aqui para vocês sobre segurança pública Polícia Federal e a Receita Federal apreenderam em mais de 1.500 quilos de cocaína em um navio atracado no Porto de Vitória no Espírito Santo vejam aí as imagens mais de 50 agentes participaram dessa operação conjunta a suspeita de que a embarcação seria usada para transportar drogas do Brasil para a Europa durante a inspeção as autoridades encontraram 52 fardos de cocaína que estavam prontos para serem arremessados ao mar no Porto de Destino que ainda não foi identificado onde exatamente ser arremessado perto de qual porto qual país por enquanto ou até o momento essa informação não foi repassada os tripulantes prestaram depoimento mas ninguém foi preso e está aí o momento dessa apreensão de tudo isso em mais de 1594 quilos de cocaína dentro de um navio e os bombeiros tentam apagar agora um incêndio na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro as chamas vejam aí são em um quiosque puxa olha só o tamanho das chamas atenção para essa informação a imagem que está aí na tela para você do Rio de Janeiro um incêndio em um quiosque no calçadão na altura do Riviera Country Club o incêndio causou uma enorme coluna de fumaça interditou a Avenida Lúcio Costa que é uma importante via de ligação entre a Barra da Tijuca e o recreio dos bandeirantes na Zona Oeste do Rio de Janeiro por enquanto não está claro o que aconteceu como é que o fogo começou também não há informação sobre feridos mas nós estamos aqui conectados com o Rio de Janeiro para poder compartilhar com vocês o que aconteceu exatamente vocês estão vendo ali embaixo o trabalho dos bombeiros nessa tentativa de diminuir as chamas reduzir parte do incêndio para aí sim começar o trabalho agora que retirou a tarja vocês veem ainda mais gente ali e todo o trabalho do corpo de bombeiros imagina o trânsito numa segunda-feira de manhã para o Rio de Janeiro por causa desse incêndio 11 horas 32 minutos vamos até Brasília Carol Rosita quem está com a gente o Congresso pode avançar em assuntos decisivos para o governo nesta semana e a gente fala especificamente né Carol das pautas econômicas um desses assuntos é a reforma tributária que está prevista para amanhã na Comissão de Constituição e Justiça do Senado nos conte tudo então Carol a gente já projetando essa segunda-feira e essa semana é isso Elisa a CCJ a Comissão de Constituição e Justiça já tem sessão marcada para amanhã a partir das 9 horas para votar então o relatório do senador Eduardo Braga né sobre a reforma tributária que vem sendo discutida há muitos meses não só no Senado mas também desde o início do ano a gente está vendo esse assunto correr lá na Câmara dos Deputados a Comissão de Constituição e Justiça vai ser ali o penúltimo passo aqui no Senado digamos assim se o texto passar por lá amanhã a expectativa dos senadores é já tentar levar o texto para o plenário do Senado até o final da semana entre quarta e quinta-feira claro que o próprio relator Eduardo Braga já admite ali que também pode trazer nesse relatório final que foi apresentado já há duas semanas algumas modificações pequenas técnicas ali em relação ao que vem sendo discutido nos últimos dias eles se reuniu na semana passada com o ministro da Fazenda Fernando Haddad falou ali que não aumentou aquela lista de exceções em relação a alguns setores que poderiam ser beneficiados com uma alíquota reduzida mas incluiu alguns setores dentro dessa lista entre eles por exemplo o setor de saneamento público que ele diz que na avaliação dele é essencial também e aí a própria equipe econômica já refez cálculos em relação à alíquota padrão do IVA calculando que isso pode gerar um aumento ali de pelo menos meio ponto percentual nessa alíquota padrão levando isso a 27,5% então tudo isso ainda vai ser amarrado e a gente vai ver como é que isso vai ser levado amanhã para dentro da CCJ e se isso vai conseguir cumprir todo o cronograma que está previsto pelo senador Eduardo Braga importante dizer Elisa que de qualquer maneira o texto sendo aprovado na CCJ levado também em seguida para o plenário do Senado e sendo discutido em dois turnos já que se trata de uma proposta de emenda à Constituição de qualquer maneira tudo vai voltar para a Câmara dos Deputados porque o substitutivo já mostra alterações em relação ao que saiu da Câmara ali no meio do ano e aí os deputados vão ter que analisar novamente por lá os parlamentares também já estão se movimentando ali com o deputado Agnaldo Ribeiro que foi relator na Câmara dos Deputados para ver como é que a reforma tributária vai tramitar quando o texto de fato voltar para os deputados voltar para a análise da Câmara mas esse aí vai ser mais um passo que a gente vai ter que acompanhar também nas próximas semanas então no Senado a atenção vai ser realmente em relação à reforma tributária e na Câmara essa semana é expectativa ali para o governo em relação ao projeto que trata sobre a subvenção do ICMS o governo está de olho nesse projeto justamente por conta do aumento da arrecadação no ano que vem o governo está preocupado ali fazendo contas em como vai conseguir aumentar essa arrecadação e esse projeto propriamente dito já poderia trazer ali algo em torno de 35 bilhões de reais não tem consenso em relação a esse texto ainda tem até uma dúvida se isso vai ser discutido por meio de medida provisória como veio inicialmente ou se vai ser um projeto de lei que depois o próprio governo reenviou aqui para o Congresso para ser discutido também mas por conta da celeridade da proposta isso vai ser discutido amanhã em reunião de líderes portanto a gente vai seguir de olho acompanhando de perto eu volto com você obrigada Carol Rosito a gente continua em Brasília para poder conversar agora com a Larissa Rodrigues o governo tenta barrar um projeto de lei que pretende aumentar o poder do Congresso no Orçamento Geral da União a partir do ano que vem eita lasqueira hein Larissa esse Congresso querendo expandir ainda mais o poderio minha gente o texto do senador Zequinha Marinho do Podemos do Pará quer transformar as emendas parlamentares de comissão em impositivas o que isso significa na prática Larissa a gente sempre fica falando dessas emendas parlamentares algo previsto e diga-se de passagem quando bem usadas muito importante que é como se fosse deputados e senadores tendo acesso a uma parte do orçamento para mandar lá para suas bases eleitorais em muitas pequenas cidades essas verbas são quase as únicas federais que chegam para construir creche postos de saúde algo do tipo normalmente de uns anos para cá vem aumentando o que a gente fala de impositividade do orçamento isso significa que com o passar do tempo dos últimos anos essas emendas foram se tornando obrigatórias o seu pagamento por parte do Palácio do Planalto do governo federal hoje algumas emendas são obrigatórias por exemplo as emendas individuais aquelas que são divididas em valor igual tanto para deputados quanto para senadores mas há outras emendas que existem no Congresso Nacional uma delas são as chamadas emenda de comissão ou seja uma comissão a gente sempre fala tem a comissão que discute saúde ali no Congresso Nacional comissão de educação comissão de esporte cada uma dessas comissões desses colegiados tem direito a um pedaço dessa verba do orçamento para mandar de acordo com seus membros para os estados essas emendas de comissão elas não tem o pagamento obrigatório por parte do governo federal por exemplo em 2023 havia e eu vou explicar o porquê do havia uma previsão de se mandar de emendas de comissão 7 bilhões pelo Palácio do Planalto mas como o pagamento não é obrigatório para o governo não é impositivo só 1% desse valor foi repassado do governo federal ali para o Congresso Nacional por isso essa tentativa do Congresso de tornar o pagamento impositivo dessas emendas obrigatório para encerrar é importante destacar que o governo tem tentado vários acordos para barrar esse aumento dessas emendas ali no Congresso Nacional até porque se isso acontece em 2024 a gente está vendo um monte de problema aí do governo em cima do orçamento vai complicar ainda mais essa situação Elisa o governo naquela luta com o Congresso para ver se desenrola alguns assuntos para ter de onde arrecadar mais Larissa e sua camisa laranja efervescente nesta segunda para dar aquela energia né minha querida para elas lembrarem que tem toda semana pela frente pessoal 11 horas 40 quase né virando a fronteira de Gaza com o Egito foi reaberta agora há pouco olha que informação importante para que os estrangeiros possam deixar a região mais crítica do conflito entre Israel e Hamas os brasileiros entretanto ainda esperam autorização para deixar o território Pedro Nogueira foi reaberta então a passagem mas por enquanto sem ideia de saída desses brasileiros exatamente Elisa as autoridades brasileiras ainda aguardam a divulgação da lista de pessoas que vão ter autorização para cruzar a fronteira com o Egito que a gente sabe até agora também informações da Embaixada do Brasil na Palestina é de que os feridos no confronto foram transportados para os arredores da passagem de Rafah transportados pelo Crescente Vermelho que é uma organização internacional que também presta apoio médico em conflitos assim como a Cruz Vermelha a gente tem então acompanhado essa questão da abertura da passagem de Rafah porque é por lá que devem cruzar os 34 brasileiros que aguardam repatriação que estão ali no local mais tenso do conflito a apuração da Basília Rodrigues que a gente trouxe aqui pela manhã Elisa é justamente que há um impasse para a abertura da fronteira aqui entre Israel e as autoridades locais que é o seguinte as pessoas feridas têm prioridade para deixar o território de Gaza mas Israel acusa o Hamas de usar essa prioridade para os feridos para retirar os próprios militantes do Hamas as pessoas que foram feridas no conflito então por isso Israel teria dificultado essa reabertura o governo brasileiro acompanha muito de perto essa mobilização para entender qual vai ser o momento em que as pessoas vão poder sair havia uma previsão na semana passada de que os brasileiros poderiam sair até quarta-feira previsão dada pelo governo de Israel no entanto muita coisa aconteceu desde então houve um grande ataque ali nos arredores de um hospital na faixa de gás o hospital Al-Shifa que deixou vários feridos foi um ataque que atingiu inclusive algumas ambulâncias e isso então complicou um pouco todo o cenário do conflito para concluir quero dizer para vocês uma informação de momento Elisa a embaixadora dos Estados Unidos no Brasil a Elizabeth Frollen Bagley está agora no Palácio do Planalto ela vai conversar com a equipe do embaixador Celso Amorim aqui na assessoria internacional do presidente da república e o que a gente tem de contexto sobre isso é justamente a conversa de Celso Amorim e de Jake Sullivan no final de semana Jake Sullivan é conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos o embaixador Celso Amorim transmitiu ao governo americano justamente essa preocupação com os brasileiros que estão em Gaza a gente continua acompanhando essas negociações muito de perto e trazendo aqui os detalhes para você Elisa Obrigada Pedro Nogueira vamos ao vivo até Israel o país diz ter dividido a faixa de Gaza em duas partes separando o norte do sul à medida em que avança em direção a principal cidade do território então a gente está falando de uma ampliação da ofensiva contra o Hamas em meio ao agravamento da situação humanitária na região Michel Gavendo acompanha tudo isso e o andamento desse ataque Oi Michel Oi Elisa 4 horas e 42 aqui 42 minutos no Oriente Médio sim os ataques de Israel contra a faixa de Gaza continuam hoje durante todo o dia os palestinos durante a noite relataram que os bombardeios foram infernais mais potentes e com maior intensidade e com menos intervalos durante toda a noite e também agora durante o dia segundo o exército a faixa de Gaza está cortada a parte norte está quase toda sob controle das forças de Israel sem conexão com a parte sul o exército disse que abriu a avenida principal que corta a faixa de Gaza de norte a sul para a passagem de civis que ainda estão no norte o exército fez um novo apelo para esses civis saírem da região norte da faixa de Gaza se dirigirem ao sul agora segundo as informações que chegam da faixa de Gaza o exército também colocou barreiras na estrada está verificando os documentos das pessoas que estão passando dos palestinos que estão passando em busca de militantes do Hamas e também de suspeitos as pessoas só podem passar a pé e devem passar também por esses controles de Israel em outra informação Israel informou agora há pouco que matou um dos líderes do Hamas num campo de refugiados do norte da faixa de Gaza ele já esteve preso em Israel por seis anos na década de 90 e segundo Israel ele voltou a praticar terrorismo e agora foi morto nessa ação uma outra informação também do exército de Israel é que o centro de controle um dos centros de controle da fronteira entre Israel e a faixa de Gaza um daqueles que foram destruídos no ataque de 7 de outubro foi reformado e voltou a funcionar então aos poucos agora Israel passa a controlar também o movimento de pessoas pelo menos no norte da faixa de Gaza segundo o ministério da saúde da faixa de Gaza controlado pelo Hamas já são mais de 10 mil mortos nessa ação nessa guerra e pelo menos entre eles 4 mil crianças e o número de feridos já passa de 20 mil Elisa Obrigada muito obrigada Michel Gavendo neste 31º dia de cobertura do conflito no Oriente Médio a CNN entrou na faixa de Gaza para acompanhar o avanço das tropas de Israel na guerra contra o Hamas foi sob uma escolta militar o repórter Jeremy Diamond viu de perto a movimentação no território em meio a ataques e tentativas de emboscada e como uma condição para poder entrar em Gaza sob a segurança israelense a CNN teve de fazer um acordo com o exército eles concordaram em enviar a defesa do país tudo aquilo que fosse gravado em campo para avaliação antes de poder exibir tudo isso para você que vai assistir agora com tradução de Denise Bobadilha Com militares areelenses nos arredores da cidade de Gaza a luta é feroz no centro da faixa de Gaza nossos soldados estão lutando contra os militantes que estão usando todas as casas que podem para atacar os soldados das forças de Israel a ofensiva terrestre completou uma semana e os militares de Israel dizem que cercaram a cidade de Gaza usando postos como esse estamos agora num posto militar dentro da faixa de Gaza cerca de um quilômetro dentro de Gaza a cidade de Gaza está ali e como você pode ouvir atrás de mim tem muito fogo entre as forças israelenses e os militantes do Hamas eles tentam nesse momento flanquear as posições do Hamas foi o comandante do batalhão que acabou de me dizer a ideia é tentar isolar a cidade de Gaza da parte sul da faixa com as forças israelenses também avançando vindas do norte a CNN fez parte de um pequeno grupo de repórteres que teve acesso às forças israelenses dentro de Gaza pela primeira vez desde o início da guerra entrando em Gaza usando as mesmas estradas que os militantes do Hamas usaram para fazer seu ataque brutal em 7 de outubro e hoje nós vamos nas mesmas estradas nos mesmos bairros os pontos de encontro os caminhões para chegar neles e fazer com que paguem o preço para eliminar toda a organização que realizou esse ataque ao estado de Israel os militares estão nos levando para dentro de Gaza eu estou dentro de um veículo blindado agora e nós acabamos de cruzar para dentro de Gaza perto da ponta sul da cidade de Gaza mas as forças areelenses ainda enfrentam o perigo de uma emboscada em túneis subterrâneos nessa casa ali 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 e dentro daquele bairro nessa área então tem pelo menos três túneis sim pelo menos Israel diz que muitos desses túneis estão embaixo de prédios residenciais e por semanas tem atacado sem parar esses alvos matando e ferindo milhares de civis nesse processo as forças dizem que estão trabalhando para assegurar um corredor humanitário para ajudar os civis a fugir do combate mais pesado esse é um grande objetivo para a brigada e o batalhão aqui a população vai poder ir para o norte para o sul para que a gente possa conseguir chegar ao Hamas e demolir o Hamas aqui para esses soldados atingir esse objetivo pode colocá-los ainda mais dentro da cidade de Gaza e o combate urbano mais fatal à frente bom as forças estão aqui vai levar semanas meses anos até assegurar que Israel esteja segura por um longo tempo pode ser que seja necessário entrar casa por casa e é isso que vamos fazer então Jeremy Diamond da CNN em Gaza nós seguimos aqui ao vivo noticiando para você tudo aquilo que importa na CNN Brasil e quase três dias após a chuva que atingiu São Paulo pelo menos 500 mil imóveis ainda estão às escuras aqui no estado a Isabelle Saleme é quem traz para a gente os detalhes ao vivo de toda essa situação Isa é isso Elisa de acordo com a Enel que é a concessionária que abastece energia elétrica aqui na região metropolitana chegou-se a 76% de reabastecimento no entanto eles informam que são muitos os pontos que foram comprometidos e com isso eles não têm equipe suficiente para dar conta de todas essas religações a expectativa então é de que só se chegue aos 100% amanhã terça-feira isso mesmo como você disse foi na quinta-feira que houve esse temporal que acabou atingindo mais de 2 milhões de pessoas só na região metropolitana aqui em São Paulo sem luz outras mais 2 milhões de pessoas também no interior do estado e também no litoral sem energia elétrica chegando então a mais de 4 milhões de pessoas às escuras bom os prejuízos são grandes e por conta disso durante uma reunião que deve acontecer hoje à tarde com a Agência Nacional de Energia Elétrica o governador Tarcísio de Freitas disse que deve abordar sugerir que as concessionárias paguem o prejuízo causado aos clientes a gente lembra não são só as pessoas que perderam alimentos medicamentos em casa mas também tem muitos estabelecimentos comerciais que não estão funcionando por conta da falta de energia então esse é um dos pontos que vai ser abordado além também de medidas preventivas para evitar novos apagões por aqui eu volto com você Elisa Obrigada Isabel e Saleme estamos aqui já com Juliana Lopes para a gente poder compreender todo esse cenário e ela que tem novidades sobre esse assunto porque o tamanho de reclamações é enorme é enorme ainda tem gente sem energia Isabel e Saleme acabou de passar isso para a gente né Elisa e o que a gente tem hoje uma expectativa então de um encontro entre a diretoria ali da concessionária e também o governo de São Paulo conversei agora com o Ministério da Justiça e eles afirmaram que já encaminharam uma notificação a essa concessionária a essa empresa de responsável pelo abastecimento aqui em São Paulo né a gente já havia falado sobre isso com uma postagem que foi feita pelo Ministro da Justiça Flávio Dino e isso vai pela Secretaria do Consumidor o secretário é o Vadir Damus qual que é a intenção notificar então a Enel para que o governo federal tenha uma noção de quantos consumidores foram afetados e se de fato eles poderão ser indenizados a essa discussão no momento se tanto moradores quanto empresas poderão ser indenizados pela quantidade de dias que ficaram sem energia elétrica e falando sobre claro moradores são afetados mas falando sobre empresas isso causa aí um prejuízo muito grande então o Ministério da Justiça já encaminhou essa notificação a Enel Energia terá 24 horas para responder essa demanda e passar mais informações sobre a quantidade de pessoas atingidas só para a gente finalizar o Ministério da Justiça também informou que está em contato com o PROCON de São Paulo para entender também o tamanho desse prejuízo aos moradores e também às empresas Pois é a gente está acompanhando isso que a Juliana está nos dizendo a empresa disse que até amanhã o fornecimento de energia elétrica em São Paulo estará normalizada só que de acordo com alguns moradores não tem nem sinal de funcionários da empresa fazendo a manutenção quando você sai na calçada e vê alguém trabalhando nem isso vamos ouvir até agora nenhum sinal de Enel na minha rua e de acordo com o síndico do prédio estamos sem previsão de normalizar a situação graças a Deus meus sogros moram aqui em São Paulo também estão com energia elétrica na casa deles então eu peguei todas as coisas de geladeira freezer que eu tinha em casa estava com freezer cheio de comida congelada Enel estamos aguardando a visita dos técnicos por favor é isso aí obrigada e o problema vai ser grande em uma cidade desta dimensão mais de 12 milhões de habitantes a empresa responsável pelo fornecimento de energia eventualmente não consegue retomar desde sexta-feira as pessoas sem energia em casa e sem água porque muitas bombas nos prédios estão sem energia para bombear essa água enfim problema gigantesco que a Enel vai ter de responder vamos falar um pouquinho sobre Enem exame nacional do ensino médio momento tão importante para quem está focando ali no futuro profissional a Polícia Federal investiga o vazamento de fotos da prova do Enem antes do encerramento do exame vai vendo problemão também Elisa Barreto bem-vinda bom dia Elisa bom dia a todos que nos acompanham segundo o próprio ministro da educação então Camilo Santana ontem mesmo a Polícia Federal fez diligências foram duas diligências Elisa uma no estado de Pernambuco e outra aqui no Distrito Federal capital do Brasil eles fizeram essas diligências então para identificar os possíveis responsáveis pela publicação de fotos da prova do Enem nas redes sociais após o início de fechamento do horário de fechamento dos portões ali dos locais de prova então essas fotos foram publicadas o INEP o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas acionou a Polícia Federal confirmou a CNN que acionou a PF então para investigar a publicação dessas fotos nas redes sociais o presidente do INEP Manuel Palacios também descartou a possibilidade que servidores públicos da própria instituição estejam envolvidos nesse vazamento Elisa justamente por conta do horário essas fotos foram postadas depois de uma da tarde ou seja depois que os portões estavam fechados mas antes de três e meia da tarde o horário mínimo para que o candidato possa deixar então a prova do Enem lembrando que desde o ingresso na sala de prova os candidatos tem que colocar os aparelhos eletrônicos em um envelope e lacrar e esse envelope só pode ser aberto após o final da prova Elisa lembrando também que a punição para o candidato que diz respeito às regras do Enem é de desclassificação do exame Elisa a gente segue acompanhando aqui as atualizações do Ministério da Educação sobre esse balanço do Enem que segundo o próprio MEC 71,9% dos inscritos participaram e compareceram ontem domingo e ali cerca de quase 30% dos inscritos se ausentaram ontem da prova do Enem é com você Elisa muito obrigada Elis Barreto o Enem que pode modificar a vida de muitas pessoas me despeço inclusive falando isso que eu só sou jornalista hoje porque um dia fiz a faculdade de jornalismo e só fiz a faculdade porque fiz o Enem então você vê como a prova pode transformar a vida das pessoas fique agora com o CNN Mercado com Débora Oliveira e depois o Brasil Meio Dia com a Luciana Barreto te vejo amanhã 9 da manhã até lá